O que é que você guarda dentro de você? Que te angustie, que você tem medo, que está te prejudicando, te angustiando, traga esse pensamento, foca nesse pensamento, silencie total. Como você se sente, quando você sente. Fique em ponto zero. Nesse momento, fique em ponto zero, como se você congelasse a mente. Silencia, silencia, silencia. Foca novamente no que você está sentindo. Novamente na angústia que você está sentindo, na situação que você precisa resolver hoje. E silencia em ponto zero, como se você começasse a se harmonizar com o conflito. Silencia em ponto zero. Silencia em ponto zero. Silencia em ponto zero. Como você se sente Quando você sente Fica em ponto zero Fica em ponto zero Sua nova vida Sua nova versão Hipocrie o seu novo eu O seu eu do futuro Agora O seu comportamento do velho mundo Antes da epidemia Não será mais suficiente Para sobreviver no novo mundo Na nova era Mais poderosa Mais forte Mais intensa Mais transformadora Novos comandos para cocriar a sua nova versão Sintonizar o teu eu do futuro Tudo isso será revelado DNA da cocriação Cocriação O novo humano 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 O novo mundo está nos obrigando a olhar para dentro de nós Curar a nossa alma Despertar o nosso olhar para a família E para nós mesmos O seu comportamento do velho mundo Antes da epidemia Não será mais suficiente Para sobreviver no novo mundo Tudo isso será revelado Para fazer minha parte pelo mundo Através do meu conhecimento Através do meu conhecimento E da força das minhas poderosas técnicas O novo futuro começa para você O novo futuro começa para você A partir de agora DNA da cocriação DNA da cocriação E da força do meu conhecimento E da força do meu conhecimento E da força do meu conhecimento Presença divina, consciência de luz, consciência que está em minha alma, eu ativo, nesse momento, toda proteção e blindagem, o escudo, um escudo mental vibracional contra toda negatividade, falta de esperança, medo, bloqueios, crenças limitantes que ainda impedem o meu sucesso, a minha prosperidade, a abundância, o amor, o reconhecimento, alegria e minha vida. Divina presença, consciência de luz, eu sou o poder, eu sou fortaleza, eu sou integridade, eu sou a luz universal. Consciência de luz Consciência que está em minha alma, eu sou integridade, eu sou proteção, eu sou amor, sou luz universal. Divina consciência de luz, eu ativo, nesse momento, a transformação de todos os bloqueios que estão em minha mente, contra qualquer pensamento corrosivo, sentimento negativo ou ação inadequada em minha personalidade cósmica. Presença divina, consciência de luz, eu ativo, toda proteção e blindagem, o escudo, um escudo mental vibracional, contra toda negatividade. Divina presença, consciência de luz, eu sou o poder, eu sou fortaleza, eu sou integridade, eu sou proteção. Eu sou a luz universal. Consciência de luz 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou o amor. Divina presença consciência de luz. Eu ativo nesse momento em minha vida o filtro quântico da minha mente. Contra qualquer pensamento corrosivo, sentimento negativo ou ação inadequada. Em minha personalidade divina. E você percebe ao teu redor e veja a imagem da alegria, do amor e da abundância do amor. Aumenta a imagem de tamanho. Dê um sorriso interior. Sete, quatro, um. Eu sou o amor. Dê um sorriso interior. Agora você vai inspirar pelo coração e expirar pelo coração. Inspira. 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 Sinta tudo isso. Se conecte com isso. Se torne cada vez mais aquilo que você quer sentir. Sinta tudo isso no seu coração. Irradie a tua intenção para o mundo de novas possibilidades de infinitas realidades. Tudo de mais incrível que pertence à tua vida. Se conecte com o seu coração. Sinta-o. Aumenta a intensidade. Perceba. Inspire. Solta. Sinta esse centro. Se torne mais ciente do teu sonho dentro do teu coração. Como se ele estivesse ali. Como se ele estivesse ali. Olhe para o teu sonho. Para a emoção que você quer sentir dentro do coração. 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 Se torne ciente do espaço atrás do seu coração. Na frente. Dos lados. E o teu sonho expande. Como se ele vebrasse para fora. E ele expande. E ele expande. E ele expande. E ele se torna grande. Veja o teu sonho na tua frente. Veja o que você está fazendo. E o que você está sentindo. Sinta-o. Aumenta de tamanho. Aumenta a intensidade. Aproxima de você. Presta atenção nele. Perceba-o. E o que você está sentindo. Aumenta de tamanho. Aumenta a intensidade. Aproxima de você. Presta atenção nele. Sinta-o. Aumenta a intensidade. Perceba. Inspire. Solta. E vai. Aumenta a intensidade. Aumenta a intensidade. E a atenuação. E aí? Olá! Boa noite a todos! Bem-vindos! Muito boa noite, YouTube! Já estou vendo aqui os comentários de vocês. Vamos, antes de qualquer coisa, já conferir se vocês estão aí inscritos no canal, porque muita coisa incrível vai acontecer nesse mês, nos próximos meses, muito conteúdo, muitas coisas maravilhosas, então já confere aí se você está inscrito aqui no canal, tá bom? Vamos, então, também curtir essa live, vamos já iniciar mesmo que você não sabe, né? As pessoas que me seguem, as pessoas que realmente curtem meu trabalho, já vai curtindo aí, porque já sabe que vai ser maravilhoso, né? E você que está aqui pela primeira vez, está chegando. Então, aguarda aí um pouquinho que você vai ficar morrendo de vontade de realmente estar curtindo de tão bacana que vai ser. Boa noite, Instagram! Bem-vindos! Nós estamos aqui no Insta, aqui no YouTube, minha transmissão oficial é no YouTube, eu fico um pouquinho aqui no Instagram, então vocês já sabem que daqui a pouquinho vocês correm pra cá, que é aqui que a gente vai transmitir oficialmente. Então, vamos lá, vamos entender o que é a nossa noite de hoje, né? Bem-vindos, bem-vindos a todos. Olha aqui o Alberto, nosso seguidor, meu aluno, meu mentorado. Você é incrível! Obrigada, Alberto, querido! Muito bem! Hoje nós vamos falar sobre o movimento, a filosofia de vida, né? Eu chamo esse movimento, o que é ser um holococriador da realidade. Como nos comportamos, como agimos diante das coisas que acontecem, sendo um holococriador da realidade. Que lindo, né? Então, programamos essa live e eu vou contar a história dela primeiro pra vocês entenderem. Nós temos o Holocine, gente, ele realmente é um grande sucesso, né? Todo mundo sabe o que é o Holocine? Quem não sabe, fala aí, eu não, tá? Enquanto o pessoal vai chegando, enquanto a gente vai realmente recebendo as pessoas, eu vou explicar rapidinho o que vocês vão aprender hoje, tá? Hoje, então, eu vou ensinar pra vocês dez princípios de um holococriador da realidade. De você viver a vida dentro desse princípio, dentro dessa filosofia de vida, né? Opa, foi bem forte agora. Ou seja, dentro desse movimento que é ser um holococriador. Então, eu vou explicar rapidinho o que é holococriação, quais são os princípios que alicerçam isso. São muito mais do que dez, né? Mas dez já vai ser o suficiente pra você entender o que é a cocriação da realidade, entender qual é o teu lugar no mundo e, principalmente, o porquê dessa noite, né? Tem pessoas aqui falando que realmente não sabem. Nossa, que lindo! Muita gente no YouTube, inclusive, falando que não sabe. Então, o que é o holocine? O holocine é um filme em formato treinamento. Um treinamento intensivo sobre a cocriação da realidade e o aumento da frequência vibracional. Para cocriar a realidade e aumentar a frequência vibracional, eu preciso saber aquilo que me bloqueia. Aquilo que está bloqueando a minha vida, travando a minha vida, que está trancando a minha vida. Então, o holocine revela quais são os cadeados, quais são os bloqueadores, quais são os anuladores, o que eu faço de errado, que, de fato, a vida não funciona. Então, o holocine, ele é um filme. Ele já teve a sua temporada encerrada, né? E por isso que nós estamos com essa noite de hoje, porque eu tenho muita gente pedindo. E, por incrível que pareça, nos últimos dias, nas últimas semanas, muito mais, né? A gente postou aí alguns depoimentos, as pessoas falando sobre o holocine, todo mundo perguntando para o holocine voltar. Então, como eu divulguei a última temporada, naquele momento, eu pensei o seguinte, então vocês escolhem, né? A audiência escolhe, meus seguidores escolhem, vocês realmente decidem se vocês querem assistir novamente o holocine, para que eu possa, então, estar reprisando para vocês os episódios do holocine. Então, hoje, nós estamos aí, desde a semana passada, fazendo postagens, stories, né? Todas as nossas redes sociais, perguntando para vocês qual que é a decisão de vocês, se volta ou se não volta, né? Já dá para entender um pouquinho desse movimento, vocês interagindo com os comentários, interagindo realmente com as nossas postagens. Então, é isso que eu vou estar revelando hoje. Você decide, sabe aquele programa, né? Você decide, é exatamente isso, você decide se o holocine volta a ser reprisado. Eu queria ouvir de vocês, por sinal, tem comentários aqui no Insta, está aberto? Eu quero ler de vocês, eu quero com que as pessoas que participaram, tem muita gente que realmente não participou do holocine, mas com que as pessoas que participaram do holocine possam colocar o seu depoimento, possam escrever ali, eu vou escolher alguns para estar falando, então, coloca ali teu depoimento, como que foi, né? Essa transformação para você, como que foi realmente assistir? Porque muitas pessoas que hoje me seguem, que são meus alunos, gente, foram despertados no holocine, né? O holocine realmente quer abrir os véus que ficam ali, né? Trancando, bloqueando os teus olhos, te deixam cego. E o holocine tem esse despertar realmente muito grande, porque ele, em questão de algumas horas de treinamento, ele passa realmente por uma visão de uma vida toda, é ou não é? Nós trazemos ali em cinco episódios, como se fossem cinco partes de um filme, realmente o que eu aprendi durante toda a minha trajetória, tudo aquilo que eu estudei, compilado ali, de uma forma resumida, trazendo para vocês esse campo de infinitas possibilidades que existem, que o universo e o mundo é muito mais daquilo que nós aprendemos. Eu costumo dizer que o despertar acontece, gente, olha só que lindo, né? O despertar acontece, o nosso despertar acontece quando? Quando entendemos que parte de tudo que aprendemos estava errado. Quando começamos a descobrir que parte de tudo aquilo que aprendemos como verdade, tudo aquilo que acreditávamos como verdade está errado, aí de fato começa o nosso despertar, né? Quando acreditamos que ganhar dinheiro é difícil, quando acreditamos e aprendemos que ricos não vão para o céu, quando acreditamos e aprendemos e passamos durante muitos anos acreditando que dinheiro não dava em árvore, dinheiro dá em árvore sim, dinheiro é feito de papel, não é? Todas as crenças que guardamos dentro de nós e que são limitadoras e que limitam e que me separam dos meus sonhos, nada disso é real, é apenas o que nos contaram, que acreditamos, que aprendemos e que determinou quem nós somos hoje. Então, o despertar de uma nova consciência, ela começa a ser um holococriador, você começa a ser um holococriador, você começa a agir como um holococriador, se movimentar no mundo como um holococriador, quando você descobre que aquilo que você acreditava como verdade era mentira, era apenas aquilo que te contaram. E aquilo que te contaram, as pessoas que te contaram, são apenas vítimas de outras vítimas, porque aprenderam dessa forma e ensinaram aquilo que sabiam ensinar, do jeito que sabiam e que aprenderam. Olha que lindo! Mas nós, a consciência que nós temos, aquilo que nos tornamos, principalmente o fato de você acessar e enxergar um conhecimento como esse, quando milhões de outras pessoas estão dormindo na Matrix, nesse momento, estão fadadas ao fracasso, estão fadadas ou então limitadas a achar que as coisas ruins, as tragédias, o desemprego, a falta de dinheiro, a escassez, as dívidas, estão do lado de fora. Existem um culpado para isso. É muito fácil culparmos alguém. Talvez a empresa que eu trabalhava, talvez a pessoa que me relacionava, talvez os meus pais, ou talvez até mesmo o Covid, até mesmo o governo, o presidente, o prefeito, o governador. A quem eu estou culpando? Quando eu busco alguém do lado de fora, eu me posiciono no lugar de vítima. E existem dois lugares, o lugar de vítima e o lugar de holococriador. A vítima cocria? Lógico. O holococriador cocria? Lógico. Enquanto um holococriador cocria prosperidade, felicidade, bem-estar, a vítima cocria escassez, dívidas, caos, doença, tragédias, acidentes, assaltos, mas cocria. Porque cocriamos a todo instante. Então, dentro desses princípios que hoje você vai aprender, que é o que o holocine ensina, então eu vou ensinar alguns, talvez recapitulando, aquilo que você vai aprender no holocine ou reaprender. o primeiro princípio é você assumir 100% de responsabilidade sobre tudo aquilo que está na tua vida. Se está na tua vida, existe um propósito para que esteja ali. E quando nos deparamos com esse tipo de ensinamento e de conhecimento, é porque também estamos prontos para o despertar, para a transformação, para as mudanças. porque se você sintonizou a frequência dessas informações, não é por acaso. Uma vez que não somos filhos do acaso, uma vez que somos filhos de Deus e não do acaso. O acaso, ele não existe. Existe um Deus no universo, uma conexão com a fonte que é Deus enquanto criador de tudo. E é por isso que você é um co-criador. Porque Deus é o criador. Você co-cria, você é o co-autor da tua vida, é o co-criador da tua vida, co-criando a vida que você deseja ser, ter e fazer junto com a fonte, junto com Deus. Embora algumas pessoas achem que o nosso ensinamento não ensina ou então te separa da criação, pelo contrário. Todo alinhamento, todo alinhamento de três mentes, todo alinhamento vibracional parte da conexão entre cérebro, pensamento, sentimento, coração e Deus. Enquanto teu corpo físico, Deus, o universo. Bingo! Olha que demais! Então, na verdade, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a conexão com o criador, a conexão com a fonte, ela é o primeiro degrau para você conseguir co-criar e entrar em fase com o universo. Olha só que lindo! Então, é sobre isso que nós vamos falar, é sobre isso que o Holocin aprofunda com tanta sabedoria trazendo a ciência, a física quântica, a neurociência, a psicologia, a psicanálise, a espiritualidade. Não tem nenhum cunho religioso, não falamos de religião, mas falamos de espiritualidade. E também fala sobre a alquimia, o sentido da vida humana. É lindo! E tudo isso você aprende em alguns episódios e algumas horas rápidas, então existe um despertar muito grande. O Holocin já foi assistido por mais de três milhões de pessoas. Três milhões de pessoas. Imagina que lindo! Como eu me sinto, fazendo parte de algo realmente tão grandioso para o mundo. e aí eu quero saber de vocês aí nos comentários enlouquecidamente as pessoas que falaram do Holocin que colocaram aqui seus depoimentos lindos. Muitos eu fui vendo, eu consegui ver aqui a Jaque também balançando a cabeça, lindos, lindos. Já fizemos vários prints aqui. Mas eu quero saber de vocês. Enquanto a Jaque separa alguns aqui para mim, eu quero saber quem quer o Holocin de volta. Na verdade, todo mundo quer. Mas quem? Foi aquilo que eu falei nos meus stories. Quem me ajuda a divulgar o Holocin para o mundo? Quem vai trabalhar no Holocin como um trabalhador da luz? Entendendo que o Holocin é teu. E realmente tem alguém lá dentro da tua mente, no teu coração, alguém que você conhece, que você sabe que não assistiu e que você quer com que assista o Holocin. É para essa pessoa que você vai divulgar, é para essa pessoa que você vai enviar o convite, essa pessoa que você vai convocar para realmente assistir, nem que você tem que levar na tua casa e assistir junto com você. Porque quando a gente tem um livro bom, nós queremos que todas as pessoas leem. Quando a gente assiste um filme bom, nós queremos falar para todo mundo assistir, não é? Então, eu quero saber quem quer com que o Holocin volte, eu quero realmente ver aqui nos comentários enlouquecidamente vocês. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Uma parte muito legal enquanto vocês escrevem aqui, tanto no Insta como no YouTube, existem sim, né, a edição do Holocin muito mais compactado, inclusive com algumas cenas novas, né, mas o Holocin é o mesmo. Porém, é muito interessante porque mesmo que você já tenha assistido, ao assistir o Holocin de novo, você está assistindo pela primeira vez. Por quê? Porque você não é mais a mesma pessoa que assistiu. A pessoa que assistiu lá atrás não é mais a mesma pessoa. Então, ao assistir novamente o Holocin, informações que num primeiro momento você não viu, você não percebeu, você não ouviu, você não assistiu, nesse momento são absorvidas. porque você mudou. Porque a pessoa que está assistindo o Holocin novamente é uma nova pessoa. Olha que demais, né? E pras pessoas que não assistiram é um grande despertar. Sabe quando a gente se esforça pra tentar explicar algo? A gente simplesmente manda um link e a pessoa realmente entende tudo que a gente gostaria com que ela tivesse aquela compreensão ou aquele entendimento tivesse realmente ensinando pra ela, né? Então é isso. Vão lá colocando. Eu não vi todo mundo aqui comentar. quero todo mundo comentando. Eu quero, eu quero, eu quero. Quero ver todo mundo comentando. Então colocam aí. E hoje então nós vamos falar sobre os princípios da Holococriação. Holococriação é o nome do meu treinamento. Holococriação de sonhos e metas como entrar em ressonância com os teus sonhos. Inclusive o Holocine antecede a abertura de vagas do meu treinamento fechado Holococriação. O Holocine foi criado como um módulo inicial, um módulo introdutório do Holococriação. Durante muitos anos com o sucesso do Holococriação muitas pessoas me falavam nas redes sociais até mesmo por mensagens pelo suporte que o sonho da vida delas era ser treinada por mim. Que o sonho delas era comprar um treinamento meu, fazer o Holococriação. Todas as pessoas que leem depoimentos do Holococriação manifestam essa vontade de ser aluno. Mas muitas dessas pessoas não tinham condições de ser um aluno do Holococriação. E aí veio a grande ideia de criar uma amostra gratuita, um treinamento gratuito para todas as pessoas independente das suas classes sociais, da sua renda, dos seus valores, se tem condições ou não de ser meu aluno. Mas um treinamento extremamente impactante que pudesse transformar a vida das pessoas num curto espaço de tempo com metodologia, com conteúdo, com estratégia realmente mental, né? E de forma gratuita, como se fosse um módulo introdutório ao meu treinamento. E quem quisesse continuar compraria o meu treinamento fechado, que é o Holococriação, porém, quem não conseguisse, eu tinha certeza que eu havia treinado, que eu havia transformado e que eu havia dado oportunidade para aquelas pessoas no qual a oportunidade é igual a todos os meus alunos, mesmo que a vida tenha te dado um caminho diferente. E assim surgiu o Holocine. O Holocine surgiu como um treinamento introdutório, um treinamento básico, embora ele é muito profundo e avançado, mas um treinamento básico ao movimento Holococriação. Um treinamento introdutório, um treinamento start, comece por aqui. Desperta a tua consciência e entenda num curto espaço de tempo, de uma forma realmente muito profunda do que é feito a vida, do poder que você tem. E quando você vai realmente apresentando as informações, você vai entendendo caramba, é assim mesmo. Então isso vai te trazendo para um despertar muito grande. E eu fico sempre muito feliz com as pessoas que entram no meu treinamento fechado, mas a parte mais incrível de estar aqui é dizer que eu também fico muito feliz com as pessoas que não entraram. E as pessoas não estão acostumadas a ouvirem isso, não é? Mas eu fico verdadeiramente muito feliz com as pessoas que também não conseguem entrar. Porque o meu sentimento é de dever cumprido. O meu sentimento é de ter treinado milhares de pessoas, ter levado o meu conhecimento, as minhas certificações, o meu know-how, como treinadora de cocriadores de sonhos, a todas essas pessoas. E mesmo que elas não tenham conseguido nesse momento ser meus alunos de um treinamento fechado, com método, com técnica, com ferramentas, onde em 20 dias, 21 dias, você consegue resultados de uma encarnação inteira de 10, 20, 30, 40, 50 anos de vida. Mas aquelas pessoas foram treinadas com total intensidade, com total entrega, como se estivessem pagando o valor do meu treinamento. Então, por isso, a felicidade e a alegria por quem entra e por quem não conseguiu. porque o sentimento é de dever extremamente cumprido e de uma vida totalmente transformada. E a certeza que no próximo treinamento com certeza ela vai estar. Então, o Alocine, vocês decidem, né, a reprise dessa temporada que é os 5 cadeados que bloquearam a sua vida. Além desses 5 cadeados que bloquearam toda a tua vida, trancaram a tua prosperidade, a tua felicidade, o amor, a alegria, o bem-estar, né, você recebe 5 chaves. Você recebe as chaves para abrir esses cadeados. Qual é o enigma que abre esses cadeados, né? A parte mais incrível que o Alocine ele te dá 5 sessões de autoterapia. São 5 sessões com técnicas incríveis e transformadoras. Vamos lá, quem participou, escreve nos comentários como foi as técnicas. É lindo, né? É muito lindo. Então, olha só que legal aqui o Ricardo, né? Pessoal que não assistiu não percam a oportunidade. O Alocine é fantástico e é um grande despertar. É lindo, é muito lindo. Então, vamos lá, colocam aí, volta sim, eu quero e principalmente vocês aí comprometidos de me ajudar nessa divulgação e estar mandando aí porque eu consigo chegar até um número X de pessoas. Eu consigo chegar em alguns cantos do mundo ou do Brasil desse Brasil lindo e maravilhoso. Mas vocês conseguem me levar aonde eu sozinha não consigo chegar. Mas só que nesses locais que vocês conseguem me levar através do Alocine, tem pessoas que precisam de ajuda. Tem pessoas que precisam se reencontrar, se perdoar, perdoar, se amar. Pessoas que precisam se reerguer, pessoas que precisam de cura, se reestruturar, renascer. E o Alocine tem esse poder. O Alocine tem esse poder. É um treinamento que se eu estivesse vendendo eu cobraria R$ 1.997,00. E que num dado momento ele vai ser vendido por esse valor. E que você pode fazer isso gratuitamente. Então, participar de um treinamento de R$ 2.000,00 de forma gratuita também é cocriar R$ 2.000,00 no teu banco quântico. Quando você vai lá, participa, faz o treinamento do começo ao final e ainda ganha certificado de participação. Sim, quanticamente você cocriou R$ 2.000,00. porque a diferença de você estar fazendo gratuitamente e talvez se estivesse desembolsando esse valor pagando por ele. Não é? Olha só que bacana. Então é isso. Então vamos lá. Vocês continuam aí se movimentando, colocando aí, inclusive façam stories, postam ali que vocês estão aqui trazendo mais pessoas para participar com a gente. Olha só a Lia. Eu sou o Alonove, amo o Alocine. Minha filha também é o Aloturbo. Muito bem. Show de bola. Muita gente nova hoje. Muita gente nova já que está falando. Não sabe o que é. Olha só a Heloísa. As técnicas são incríveis. Eu me emociono só de lembrar, eu também Heloísa, da vibração inexplicável que é de tão transformador. Só de ler a tua mensagem me arrepio também. Então imagino o que você sentiu escrevendo isso. Realmente é muito lindo. É lindo e é transformador. Mas vamos lá. Que eu quero trazer um conteúdo incrível para vocês e no finalzinho a live é rápida, tá gente? Uma hora, uma hora e pouquinho. A gente realmente finaliza em alta performance total. Vou falar agora quais são os dez princípios. Vamos revelar a reprise do Alocine. E se a votação aqui for sim, né? Vocês já vão fazer a inscrição para o Alocine hoje. Garantindo a inscrição de vocês. Aí vamos ver se a gente já consegue já liberar a página de inscrição. Lembrando que o Alocine é totalmente gratuito, tá? A Roberta aqui falando que ela é alquimista da riqueza. A Rita falando que é Power Mind. Para quem chegou aqui pelas primeiras vezes, tá aqui pela primeira vez, esses são treinamentos ministrados por mim. São aqui os meus alunos. Alocine, que data já aqui? Dois a dez de agosto. De dois... Não, a abertura de vagas para o Alocine antecede holococriação. Só que a próxima turma de holococriação é o holo dez. E a gente não vai conseguir lançar o holo dez esse ano. Então, se abrirmos vagas para o holococriação, neste caso, você já pode entrar na lista de espera, que é reservar vagas para a lista de espera. Vamos lá. Pera aí. Elaine, holococriação está fechado. O Alocine antecede vagas para o holococriação, que é o meu treinamento mais completo, onde você faz a reprogramação mental, reprogramação de crenças, reprogramação da tua frequência vibracional completa. As únicas datas que nós conseguiríamos aqui, se caso a gente conseguir reprisar, é no começo de agosto. Não temos certeza ainda das datas, depois a Jack vai me passar. No começo de agosto. De fato, tem pessoas aqui pedindo sobre o holococriação. Não sabemos se eu vou conseguir abrir vagas ainda para o holococriação. Isso depende do Alocine, porque o Alocine antecede, como se fosse um módulo introdutório do holococriação. Mas, lá em holococriação.com.br, que é o site oficial do meu treinamento, você pode entrar para a lista de espera. holococriação.com.br. Inclusive, gente, minha lista de espera determina a abertura de vagas o quanto antes. Quanto mais pessoas na lista de espera, antes eu abro inscrições para esse curso. A princípio, ele está cotado para o ano que vem, que é a turma do Holodess. Então, Holodess, apenas o ano que vem. Em virtude da pandemia, houve um atraso aí em todos os nossos projetos. Então, conforme o número de pessoas lá na minha lista de espera do treinamento Holococriação, a gente pensa aí numa nova turma. Então, holococriação.com.br. Holocine é um bingo de um milhão, a Paula está aqui falando. Muito legal. Holocine é vida, vida nova. Que lindo. O Power Mind, a Janaína falando que é Power Mind também. Que lindo. Eu estou no Holococriação. A Douglas, né? Douglas Leite. Não é Douglas, né? Douglas. É isso? Dalgisa. Dalgisa? Ah, para mim é um L. Tem que aumentar a letra aí. É. Olha, Douglas, Dalgisa. Para mim o I era um L, né? O livro novo, Amanda. Muito bem. O livro novo, se tudo der certo, porque ele já foi para a editora com alguns dias de atraso, já que nem dormiu ali para corrigir ele, madrugada adentro, me mandou ele às seis da manhã. Se tudo der certo, mas a princípio reserva uma data 11 de setembro? Reserva uma data 11 de setembro. Tem que ser nessa data. Essa data é uma data histórica para o mundo. Eu lembro que eu estava grávida da Júlia nessa data. Minha filha é de 19 anos. 11 de setembro. É uma data muito importante. Tem uma vibração, uma vibração no mundo de mudança. Esse dia o mundo mudou, né? Então, a princípio, é nesta data que nós fazemos o código do novo humano 2.0. Vamos repetir o lançamento anterior que vocês me ajudaram a cocriar, a ser best-seller antes de ser lançado. Mas assim, nessa semana, eu vou confirmar essa data. E aí, já reservam lá, 11 de setembro. Vai ser o código do novo humano 2.0, não sei se ainda é gratuito, mas vamos tentar. A outra vez foi, né? E ainda você poderia comprar o livro que era o lançamento do meu livro. E aí, nós vamos lançar o DNA das Emoções. O DNA das Emoções está incrível. Para mim, ele é o melhor dos três. Ele está realmente maravilhoso. Então, DNA Milionário é meu primeiro livro, best-seller. DNA das Emoções... DNA da Cocriação é o segundo livro. Inclusive, o livro mais vendido do ano de 2020 no Brasil. E agora, vamos lançar o DNA das Emoções. E a princípio, vamos lançar dia 11 de setembro, porque essa data é muito importante para o mundo. E o DNA das Emoções também vem com uma mudança na energia do planeta, porque ele vem realmente muito forte, muito poderoso, com informações que vocês ainda não acessaram. Maravilhoso. Tá bom? Vamos lá, então. Estou louca para ler. Inteligência infinita aqui falando. É, ele está lindo. Para mim, ele é o melhor dos três. Ele é maravilhoso. Eu fiz uma formação, depois que eu lancei o DNA da Cocriação, eu fiz, eu estou inclusive vendo aqui os meus certificados, né? Eu fiz três formações com o Instituto Hertz Math da Califórnia, que é o Instituto da Matemática do Coração. Então, eu trago essa base de estudo sobre, né, a coerência harmônica, a coerência cardíaca e como acelerar o processo de emoções, como lidar com as nossas emoções. Eu trago 540 emoções humanas para esse livro, né? Quais são as nossas emoções primárias que vão originar outras emoções que eu posso experienciar e viver? Está realmente incrível e maravilhoso. Então, 11 de setembro, anotam aí na agenda de vocês. Logo, daqui a alguns dias, eu começo a vender o livro na pré-venda, mas sabendo que vocês vão receber só lá em setembro, em outubro, o livro na casa de vocês. Mas quem quiser comprar aí, ele na pré-venda, né? A gente vai começar então a venda dele, tá? O pessoal falou pra eu tomar água, eu tô tomando aqui um chá, então eu vou tomar chá. Alguma coisa, Jaque? Nós já vamos encerrar aqui no... Ah, no Insta. Então, gente, vocês vêm aqui pro YouTube, já chegam curtindo, já chegam comentando, tá? Que a gente vai encerrar então aqui. Agora eu começo aqui com os 10 passos, é bem rapidinho, correm pra cá então, tá? Beijo de luz, amamos vocês. Vamos lá, então. O que é cocriação? Eu vou enrolando um pouquinho aqui enquanto o pessoal do Instagram vai chegar, tá? Então vamos lá. O que é holococriação? Olo vem de holístico. Holístico, o todo. Então quando você fala pra mim, né, holococriação eu ia ser um holococriador de tudo. Quando eu criei esse nome, esse nome tinha com o intuito holo de tudo, de todo, né? Faço parte de tudo, eu cocrio tudo. Eu sou um cocriador de tudo, né? Então quando você fala em holococriação, é... Olo vem de tudo. Vem de holístico, vem de universo, vem de o todo. Co... Vem do coautor, tá? Da coparticipação. Eu coparticipo, né? E a criação, ou seja, o criador, vem do criador de tudo que é, ou seja, a fonte, o universo, o todo, né? A fonte, o universo, Deus, Jesus, Buda, né? É... Aquilo que você quiser chamar de poder absoluto. Mente cósmica, poder cósmico, universo, Deus, o todo. Então significa eu posso cocriar tudo junto com a fonte, junto com Deus. porque parte do princípio que tudo já nos pertence. Eu não precisaria pedir por saúde. Eu sou saudável. Eu não precisaria pedir por prosperidade, uma vez que a minha essência de origem é próspera. Mas quando eu me separo de quem eu sou e preciso reaprender quais são os poderes quais são as autorizações que eu tenho para viver um mundo de infinitas possibilidades. E aí, gente, para mim, a ir além das religiões daquilo que nos ensinaram. Eu entendo que todas as religiões, elas estão certas de acordo com a evolução da humanidade. Para muitos anos atrás, onde a nossa consciência era menos evoluída, onde nós não tínhamos todo o conhecimento, a sabedoria, a inteligência que temos, as religiões eram perfeitas para manter o mundo organizado. Eu gosto dessa frase. Manter as coisas organizadas, o universo organizado. Para isso é necessário temer? Sim. Muitas vezes, para os nossos filhos aprenderem algo, é necessário com que uma voz seja mais firme? Talvez uma palmada na bunda? É mais ou menos isso. Recebemos umas palmadas na bunda? E ao temer algo, sim, isso doutrinou o mundo a não piorar, né, as coisas. Então, as coisas, elas são corretas do jeito que elas são. Mas, num dado momento, nós conseguimos pensar com a nossa própria cabeça, com a nossa própria consciência, analisar aquilo que eu acredito, aquilo que faz bem para mim, aquilo que é uma realidade para mim ou não. E eu posso questionar algumas coisas que eu aprendi. Eu não vou entrar em questões religiosas, mas eu vou entrar em questão de crenças. Talvez você tenha aprendido que mulher não tem sucesso, que é difícil ganhar dinheiro, que você não é merecedor da felicidade, que você nasceu desse jeito, a vida é assim e pronto. Não, não é. Isso é apenas aquilo que nós acreditamos. E quando eu questiono isso, eu tenho um novo universo de infinitas possibilidades na minha frente. Então, é quando você, como um cocriador da realidade, se funde com a energia essencial da vida, a substância divina, o éter, a substância amorfa, a substância sem forma, de acordo com o autor. A matriz holográfica de Elaine O'Revis, a matriz divina de Greg Braddon. E assim você e Deus se tornam uma única energia emaranhada quanticamente, que pode modelar o projeto holográfico de qualquer realidade no campo de infinitas possibilidades. esse espaço de profunda conexão vibracional que, por exemplo, essa matriz holográfica de Pak Chopra chama de domínio da potencialidade pura. Então, quando você acessa esse campo quântico, quando você acessa esse campo infinito de consciência, que lá na Bíblia talvez você chama de hétero ou então de fé, você passa a manifestar e cocriar tudo o que você deseja com livre-arbítrio, com poder, com liberdade, com escolha, com infinitas possibilidades de escolha. Tudo, tudo está à nossa disposição. Tudo já está criado. Deus, o universo, o todo, o criador de tudo o que é, já criou tudo. O eu superior, a consciência superior, tudo já existe. Por isso que eu tenho que desejar, escolher, intencionar, pensar, vibrar. E é no momento que eu vibro, que eu penso, que eu desejo, que aquela realidade eu começo a manifestar na minha vida, eu escolho ela para a minha vida dentre todas as outras que existem. Então, a criação se torna possível quando você e Deus se fundem, se tornam um só, se mesclam energeticamente, e se tornam uma mesma frequência vibracional. Quando eu e Deus nos tornamos um só. Quando Deus está comigo, estou conectado com a fonte. Olha que lindo. Mas o que nós aprendemos? Que estamos dissociados de Deus. Estamos separados de Deus. Não é? É como se eu olhasse lá no céu e Ele está lá, lá fora. Mas Ele não está lá fora. Ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro. E eu entendi que Ele está aqui dentro, gente. Eu já contei isso para os meus alunos muitas vezes. Como hoje tem muita gente nova, eu vou contar essa historinha de novo. Quando eu comecei a aprender tudo isso, eu ficava pensando o seguinte, como eu posso pedir algo para Deus? Coisas tão banais e fúteis. talvez eu queira um casaquinho desses quentinhos. Talvez eu queira uma bolsa de marca. Talvez eu queira um sushi. Talvez eu queira apenas um café. Talvez eu queira um brinco novo. Ou talvez eu queria tanto um carro. Quando você pensa que Deus está lá e você quer apenas um brinco novo, ou talvez um jantarzinho para comer um sushi que você está com vontade de comer uma comida japonesa, é tão fútil quando Deus está recebendo pedidos como uma cura. Quando alguém está nesse momento pedindo por saúde ou por comida. Então, quando eu olho para aquele Deus lá na nuvenzinha, sabe como é que eu imaginava, gente? Minha cabeça de criança, eu imaginava Deus na nuvenzinha e uma fila de pedidos em ordem. Olha que coisa mais doida. Como se os pedidos de todas as sete bilhões, oito bilhões de pessoas no mundo fossem chegando e Deus dizendo sim, não, sim, não. Minha cabeça criava essa brincadeira. Uma fila de pedidos. Então, dentro de uma fila de pedidos, o meu pedido fútil nunca seria atendido. quando pedidos mais importantes estariam chegando a todo momento. Mas, ao mesmo tempo, eu achava tão injusto. Era tão injusto? Quem disse que meu pedido é fútil? Não é? E aí foi quando eu entendi que Deus não está lá. Ele não está lá. Não existe lá. Não existe lá fora. Deus está aqui dentro. Deus, enquanto onipotente, onipresente, onisciente, seja qual for o teu Deus, não importa qual é teu Deus, não interessa qual é a tua religião. Eu respeito e aceito você de qualquer forma. Porque aqui não importa qual é a tua religião. Meus treinamentos não interessam qual é a tua religião. Então, eu entendi que seja lá qual for o teu Deus, ele está aqui dentro. E sabe por que que ele atende o pedido fútil? E o pedido por comida, por saúde? Porque não existe uma fila de pedidos. Como eu, na minha cabeça de criança, achava. Existiria uma fila de pedidos chegando se Deus estivesse lá na nuvenzinha. Mas quando eu entendo que Deus está aqui dentro, com uma centelha divina dentro de mim, com o meu Deus interior, com o meu eu interior, com a minha consciência superior, quando eu entendo que Deus está no meu DNA, a partícula de Deus existe no meu DNA, que eu sou Deus enquanto imagem e semelhança do Criador, eu me conecto muito mais com Deus. Eu tenho muito mais fé do que qualquer outra pessoa que frequência talvez uma igreja todos os dias ou todas as semanas. Não é isso que determina o tamanho da tua fé. Então, quando eu entendo que Deus está aqui dentro e eu baixo minha cabeça e peço qualquer coisa, Ele me ouve. E quando você baixa tua cabeça e pede, intenciona e deseja, Ele também te ouve. E é por isso que não existe uma fila de pedidos mais importante ou menos importante. Quando entendemos que Deus está dentro de nós, todos os pedidos são importantes. porque nós somos importantes para Deus. Porque nós somos importantes. Quem que Deus escolheria? Meu filho ontem tentava me fazer essa pergunta. Mãe, quem tem dois filhos, três filhos, sabem que é isso, né? Quem você gosta mais? O que a mamãe sempre explica? Não existe como gostar mais de um filho. Não existe. E você só vai entender quando você for mãe, quando você for pai. tá mãe, olha meu filho, mas se por acaso nós dois estivéssemos precisando de um órgão, ele queria tentar, ele foi mais longe, e você tivesse que salvar a vida um do outro, a conversa começou porque eu falei assim, se a mamãe, a gente está falando de amor, de tudo que uma mãe é capaz de fazer por um filho, eu falei assim, se o Arthur estivesse doente, eu tivesse que dar a minha vida para o Arthur sobreviver, que decisão eu teria? Sim, eu daria. Mesmo que a Júlia e a Laura iriam ficar sem mãe, mas eu daria a minha vida pelo Arthur, como eu daria por qualquer um deles. Aí ele foi mais longe, ele queria saber quem era que gostava mais, mas porque a conversa estava com ele, né? Aí ele perguntou, mãe, se eu e a Laura e a Júlia, nós três precisássemos de um órgão teu para sobreviver, para qual você daria? Porque primeiro ele tentou com um, né? Aí eu falei, tá nenhum. ele imaginou que me colocando contra ali, né? Contra a parede eu escolheria. É aquele filho, né? Que busca o sentimento de aprovação o tempo todo. Quem tem desses em casa, né? Eu tenho um desse que está toda hora buscando, né? Quem que ama mais para ver se ele se sente amado. Aí eu falei, então diante dessa pergunta, a mãe não escolheria ninguém. A mãe iria buscar todas as possibilidades que existiriam, mas não escolheria um filho para viver. E eu estou falando sobre isso porque Deus é igual. Deus é igual. Ele não vai escolher um filho para morrer, um filho para abençoar, ou um filho para salvar. Deus nos ama da mesma forma. O sol nasce para pessoas boas ou ruins. Não é a pessoa ruim que fez o mal que o sol não vai nascer para ela. E aí a gente começa a entender exatamente isso, quem nós somos. Então por isso que quando você baixa da cabeça aquilo que você pede acontece. Seja tomar um café de tarde enquanto uma outra pessoa está pedindo por vida, por saúde, por oxigênio. Mas não existe uma fila de importância para Deus. Tudo é importante porque nós somos importantes. Nós somos filhos de Deus. Nossos filhos são importantes por terem nossos filhos. Não existe o mais importante e o menos importante. Não é? Então, dentro dessa frequência da origem divina, quando você se manifesta, quando você começa a entender, você desperta e você entende qual é a tua frequência divina, a tua frequência de origem. O resto é a separação que foi que foi distorcendo quem nós somos enquanto essência. Então, nós cocriamos tudo o que nós desejamos junto com a fonte, com a autorização de Deus, né? Deus está lá esperando, nos deu o livre-arbítrio para isso. Então, essa cocriação mais pura, a intenção da nossa existência mais divina que existe. Você cocria em parceria com Deus, com base nas leis universais, por isso que eu tenho alunos aqui da alquimia. A Lucimar está falando igual o filme A Cabana. A Cabana tem uma das... Chego a me arrepiar só de falar. O filme A Cabana tem uma das imagens muito fortes, né? Que ela pede... Quem que é ela? Ela é o perdão, né? Ela é o perdão e ela pede para que o cara escolha, né? Quem você escolhe para ir para o inferno, digamos assim, né? É como se fosse assim, imagina meus três filhos aqui, né? Arthur, Laura e Júlia. Ok, quem que eu vou escolher para ir para o inferno? Quem que eu vou escolher para salvar? Não tem como eu escolher um ou outro, mas Deus também é assim com a gente. Quem que eu vou escolher aqui dos meus sete bilhões de filhos no mundo? Quem eu escolho para ir para o inferno? Que é só uma metáfora. Quem que eu escolho para ter dinheiro? Quem eu escolho para ser rico? Quem eu escolho para ser o assaltante, o pobre e coitado, o doente? Não tem nada a ver com Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu poder, Deus nos deu consciência, nos deu sabedoria para que ele não tivesse, para que ele não fosse acusado, digamos assim, de ser responsável pela doença, pela pobreza ou pela riqueza. Não é isso. Não é quando você nasceu que Deus disse nossa, que bebê lindo, esse aqui vai ser rico, o outro nasceu nossa, que bebê esquisitinho, esse aqui vai ser pobre. A não ser que você acredita nisso. Mas não é. Todos nós somos lindos e perfeitos aos olhos do pai. Nossos filhos são lindos quando nascem, né? Eles são todos esquisitinhos, mas a gente acha lindo. São lindos, são perfeitos, são maravilhosos. Nós somos assim para Deus. Então, não é uma escolha de quem vai ser isso ou aquilo. É a nossa consciência que escolhe. São as nossas intenções, são as nossas crenças, são os nossos desejos, são as nossas ambições. e isso determina quem eu vou ser e quem o outro vai ser. E para que Deus pudesse ser o Todo-Poderoso, para que Ele pudesse exercer a sua função de onipotente, onipresente, onisciente, Ele deu a nós o poder de intencionar e escolher o que queremos ser. não é se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou ser rico. Se Deus quiser, eu vou me curar. Se Deus quiser, eu vou ser feliz. É ridícula essa frase. Porque isso, porque isso simplesmente é duvidar do amor de Deus, porque Deus quer. Deus quer. Porque Ele experiencia a felicidade, a saúde, a riqueza através de você. Uma vez que você é imagem e semelhança de Deus. E o que aprendemos a vida toda? Que estamos separados de Deus. E na separação, todos os problemas acontecem. A separação, o caos, a desordem, as dívidas, o desemprego, a doença, tudo fruto da separação. Das crenças errôneas que aprendemos. Então, você cria junto, junto com Deus e com as leis do universo. Os princípios que regem o universo, a manifestação da realidade cria o movimento holococriação. O que é ser um holococriador é isso. É você entender quem você é como essência divina. Qual é teu lugar no mundo? E a física quântica explica isso. Explica o fenômeno através do experimento à dupla fenda. O que acontece quando você projeta o teu olhar, a tua observação, a tua observação quântica, né? Num determinado objeto. Então, eu olho para aquilo e eu colapso aquilo. Vou falar sobre isso. Então, eu diria que a cocriação, gente, a holococriação é você coparticipar de tudo na tua vida. Isso é ser um holococriador. Holo tudo. Coautor. Coparticipação. Hoje eu sou aquilo que eu desejo ser. Eu coparticipei, eu co-criei tudo aquilo que me pertencia junto com Deus. Então, quando eu tenho o sucesso que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, a prosperidade que eu tenho, eu me sinto merecedora. Porque se eu tenho, se eu tenho e eu co-crio junto com Deus, vamos fazer um bingo aí? Se eu tenho e eu co-crio junto com Deus, e eu tenho, e eu sustentei esse poder todo, essa prosperidade toda, é porque eu sou autorizada a ter. Porque Deus experiencia essa prosperidade, esse poder, esse potencial, essa transformação junto comigo. Quando eu estou aqui transformando a vida de pessoas, Deus experiencia a transformação da vida de vocês através de mim. Deus experiencia a felicidade, o amor, o sucesso através de você quando você realiza os seus sonhos. E isso nos leva a entender o que que é. Alguém escreveu aqui, ó, peraí, que essa é muito boa. Bebê com cara de joelho. A Luiz, é, Luiz, 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 muito bom, eu também acho isso. Mas os nossos são lindos, não é? Os nossos são perfeitos, lindos e maravilhosos. Claro, é o olhar de um pai, é o olhar de uma mãe, tudo é lindo, é perfeito. Mas esse é o olhar de Deus com a gente, somos lindos e perfeitos. Então isso nos leva a onde? Isso nos leva a entender sobre o vácuo quântico. Quem está lá na 40 da cocriação, né? Eu falei um pouquinho sobre isso com outras palavras. Então o princípio do vácuo quântico é o quê? O vácuo quântico é Deus. Segundo os cientistas, o vácuo quântico se formou lá no Big Bang, Big Bang, né? Há cerca de 13 bilhões de anos, quando, a partir de uma única partícula, sabe o nome dessa partícula, gente? A partir de uma única partícula chamada de bóson de Higgs, dessa partícula surge o universo. Segundo, uma linha de estudo, que existem várias, né? Olha só que interessante, eu quero pausar aqui, depois tira os comentários de mim, porque senão eu não consigo. A Manoela fez uma pergunta ótima. Como explicar tanta fome na África, Manoela? Já tira pra mim, porque senão eu perco minha linha de raciocínio, mas quando eu vi a pergunta Manoela, eu já parei tudo, porque eu amo essa pergunta. Essa pergunta era minha. Essa pergunta era minha. Se tudo isso aqui é verdade, como explicar a fome na África? E Manoela, querida, pode ter certeza que tem explicação, e a explicação é linda, e a explicação novamente valida tudo. Se hoje eu sou quem eu sou, uma pergunta como essa que a Manoela fez, eu nunca estaria aqui se todas essas perguntas não tivessem respondidas no fundo da minha alma. Pra você entender a resposta que eu vou dar, talvez alguns de vocês vão entender só no final. Alguns não vão entender. Alguns vão entender, alguns que são meus alunos vão entender com clareza, já sabem a resposta. Quem sabe não responde, porque eu já falei sobre isso muitas vezes. alguns vão entender quando fizerem um curso comigo, porque esse é o objetivo, você compreender quem eu sou. Quem eu sou, gente? Uma boa samaritana dando treinamento gratuito na internet? E eu vivo de quê? Eu sou uma treinadora, eu sou uma escritora, lançando meu terceiro livro, best-seller, sou autora de mais de 200 e-books que estão aí distribuídos em todos os meus treinamentos, como sou a criadora de mais de 30 treinamentos de cocriação da realidade para todos os pilares da vida. E eu vivo disso. Minha empresa faz isso. Eu vendo isso 24 horas por dia. Treinamentos, livros. Então, esse é meu trabalho. Por que tanta fome na África? Vamos analisar. Qual que é a vibração da África, gente? Qual que é a vibração de todas as pessoas de manhã ao ir dormir? Coloca os comentários para mim. O observador cria a realidade com a intenção, com o desejo. Vocês acham que eles estão criando comida? Vocês acham que eles criam... Por que tanta fome se é só pensar em comida? Não é? Vocês acham que as pessoas que moram na África, aquelas crianças desnutridas, elas pensam em comida? Pobreza. Qual é a frequência? Qual é a vibração? Escassez. Muito bem. Fome. 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 Bingo, Natália. Fome. Fome. Falta. Escassez. Pobreza. Fome. Falta. Escassez. Pobreza. Miséria. Escassez. Escassez. Falta. Pobreza. Fome. Miserabilidade. Fome. Fome. Frequência baixa. Pingo. De um milhão. Esse looping que eu acabei de falar. Fome. Falta. Pobreza. Escassez. Pobreza. Fome. Falta. Escassez. Escassez. Fome. Falta. Miséria. Pobreza. Fome. Escassez. Tristeza. Tristeza. Preocupação. Miséria. Angústia. Angústia. Doença. Doença. Falta. Pobreza. Escassez. Tristeza. Pingo. É isso. E isso colapsa a matriz de um país inteiro. Pronto. Essa é a resposta. Essa é a resposta espiritual? Sim. Essa é a resposta científica? Sim. Essa é a resposta matemática? Sim. Essa é a resposta. Logicamente que não há sustentação de pensamentos, de desejos, de vibração, de prosperidade. Hoje, de comida, um prato de comida, não. A vibração é de fome. E é por isso que tem tanta fome. O que resolveria, gente? Sabe o que resolveria? Comida? Não. A comida... A Natália falou a melhor resposta que eu já ouvi na minha vida. A comida não resolveria nunca a fome na África. Nunca. Só existe uma coisa que resolve. Quem sabe? Vamos lá. Quem sabe? A comida não resolveria nada. Apenas mataria a fome. A comida não resolveria. A comida mataria a fome. Apenas isso. Jean-Pierre Garnier Malet, que a Rosana está falando, é o meu treinador, meu mestre. Eu fiz formação com Jean-Pierre na Argentina, Desdobramento Quântico do Tempo, que é o conteúdo do meu meta-cocriação, que é o treinamento avançado do aula-cocriação da realidade, como também do livro DNA da cocriação, falamos de desdobramento quântico do tempo. Vamos lá, deixa eu ver quem foi que acertou. Por enquanto, a palavra aqui vi. Para aí um pouquinho, volta um pouquinho. Agora várias pessoas, mas eu vi uma aqui. Eu vou colocar a primeira que eu falei, tá? Maria Beatriz, Caio, Ricardo, Andréia Carla Campos Adame, Adriana Santos, Tayla Kizami. Consciência. É exatamente isso. Consciência é a base de tudo. Se eu tenho consciência que a vida é assim, eu mudo aquela realidade. Muito bem. Viram que lindo? Agora eu vou tirar um pouquinho aqui os comentários, senão eu furo da minha linha de raciocínio e eu nem sei onde eu estava, por sinal. Então, o vácuo quântico, ele é a energia de puro amor. Ele é Deus, né? É uma energia sem forma, sem aderência material, sem composição, né? E essa energia, ela vai dando forma ao nosso pensamento. Essa energia essencial, que está em todas as coisas, né? Está em todos os lugares, uma energia primordial de onde todo o universo realmente é criado. Ele vibra também dentro das nossas células, na molécula do nosso DNA, de todos os seres, objetos e circunstâncias da vida. Todos os lugares. Então, essa energia, ela está no universo, é como se fosse essa matriz, né? E ela conecta vibracionalmente a todas as coisas do universo no espaço e tempo. É o que vai dar a forma aos nossos pensamentos. Então, imagina que, por exemplo, eu tenho uma massinha de modelar e aqui na minha mente eu tenho a imagem de um carro. A massinha modela essa matriz. E isso me leva a um outro princípio de viver como um holococriador da realidade. Um outro movimento, um outro passo, né? Que é você viver as infinitas possibilidades. Às vezes, como eu falo para os meus alunos, nós estamos diante de um problema. Nós estamos diante de um conflito. E nós achamos que existe uma única saída para aquilo. E a gente fica preso naquilo, querendo resolver aquilo. E, na verdade, existem apenas infinitas formas de resolver aquilo. Eu tenho infinitas formas, mas eu fico ali, né? Focada em uma e não consigo resolver. Então, acessar a matriz holográfica, que é como eu chamo no meu método, ou então o vácuo quântico, permite experienciar as infinitas possibilidades. O Alucine ensina isso. O Alucine vai te ensinar exatamente isso que eu estou trazendo com outras palavras para te introduzir a esse contexto. Então, vai lá. Quem quer assistir realmente ao Alucine gratuitamente, um filme em formato treinamento, coloca aí, eu quero, eu quero, eu quero. E isso te leva a compreender as infinitas possibilidades que tudo no universo é energia, frequência, vibração. Isso é informação. Nada é sólido, nada é estático, nada, tudo, tudo está vibrando, né? Tudo pode ser transformado, alterado, modelado, a partir do olhar do observador da realidade. E isso me leva, então, ao poder do observador. Quem é o observador? O observador sou eu. O observador é eu, é você. O observador é você. Qualquer consciência que existe no planeta, qualquer consciência é um observador da realidade. E através das tuas intenções, através do teu desejo, através dos seus pensamentos, através das tuas emoções, é possível modificar a estrutura quântica do universo em qualquer possibilidade. Ou seja, em infinitas possibilidades. Isso mostra o poder que nós temos, o poder que existe em cada um de nós. O observador colapsa a realidade. O holocínio ensina isso. Além de você poder alterar a composição física e material da realidade, você tem livre-arbítrio. Para modificar o destino, a todo momento e a todo instante. Quando você deseja, quando você intenciona, quando você escolhe, quando você acorda algo, decreta algo, intenciona algo, nada está estagnado, solidificado. E através das nossas percepções da realidade, através da nossa percepção, nós materializamos os nossos sonhos, sejam eles bons ou ruins. Porque eu materializo os meus sonhos quando observo o julgamento, a crítica, a reclamação. Eu também observo quando eu sou grato, quando eu estou alegre, quando eu elogio. Demais, né? Estamos materializando o tempo todo. Então você pode sonhar sim com o teu carro dos sonhos, com a tua casa espetacular, com o amor da tua vida, com muito dinheiro. Tudo é possível. Oh, Holocínio te ensina aqui. Tudo é possível. Tudo é possível. Esses têm infinitas possibilidades e probabilidades quânticas. Esperando você escolher. Tudo existe primeiramente aonde, gente? Aqui. E como chamamos isso em física quântica? O campo invisível da realidade. Vácuo quântico. Matriz holográfica. Tudo existe com uma única onda que pode ser, eu gosto do termo, alterada. Com uma massinha de modelar. Pode ser alterada. Eu posso mudar essa realidade. Que eu não encontro saída. Sim, eu posso mudar quando eu mudo. Quando eu mudo os meus desejos, as minhas intenções, os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos, ou seja, minha assinatura eletromagnética. Eu mudo minha frequência. Eu só preciso direcionar o foco, a fé, a convicção e entender que eu sou um cocriador. Que eu cocrio junto com a fonte. Com a infinita generosidade de Deus, o Criador, tudo o que é. E isso me leva à comprovação que é a dupla fenda e o poder do olhar do observador. O experimento é a dupla fenda de Thomas Young, que comprova a incerteza do elétron no universo. Eu explico sobre isso no Holocine, sim, mostramos o vídeo, inclusive, lá, né, do Fred Alanhoff, que eu também sou treinada pelo Fred, que é o doutor Quanto, palestrei com o Fred Alanhoff, como também, se eu não no Holococriação, todo o processo é a dupla fenda, você entender realmente o que é a dupla fenda. Então, demonstra, o experimento demonstra o poder do olhar do observador da realidade na construção do teu universo, do teu mundo, é de dentro pra fora. O mundo externo, quanto pior está, ele foi criado internamente. Não existe, como, nenhuma possibilidade sobre a face da terra de o teu mundo externo ser um caos e aqui dentro você ser maravilhosamente incrível. Não existe. Nenhuma possibilidade. Quanto pior está a tua vida do lado de fora, pior está aqui dentro. Você não dorme, pensamentos enlouquecidos, suicidas, enlouquecidores, você quer se livrar dos pensamentos, pensamentos de discórdia, de raiva, de ódio, de mágoa, de não perdão, de ressentimento. É lógico, isso é ciência, isso é matemática. Eu lembro que quando eu fui aprendendo tudo isso e minha vida ainda era um caos do lado de fora, eu tinha vergonha. Nossa, é muito incrível isso. Eu tinha vergonha do caos que era a minha vida do lado de fora porque eu sabia que era aqui dentro a criação daquela realidade. Não existe nada lá fora que pode causar o caos. Nada! Nada! Nada lá fora pode causar o caos. É como se você... Olha como é fácil entender. Vamos supor que a tua mãe é um problema. Tua mãe causa o caos na tua vida? É isso? Uma coisa que eu sempre recebo assim, a minha mãe é narcisista. Essa questão veio várias vezes recorrente nos últimos dias. Beleza, o que você sente? Ela me irrita. Boa! Então, a tua mãe é a causa do teu caos. A tua mãe é responsável por você ser uma bosta. De você não trabalhar, não ter sucesso, viver doente, em brigas, em reclamações, é tua mãe, porque ela te irrita. Ok, vamos desbancar isso em um minuto. Tua mãe não tem o poder de te irritar. Tua mãe não tem poder nenhum de te irritar. Sabe por que você se irrita? Porque você é igual a ela. A única possibilidade que existe de você se irritar com a tua mãe é você sendo imagem e semelhança a ela. É você ser o espelho e a projeção dela. Sabe como é você? Sabe como é você? Só nos preocupamos e damos atenção aos pensamentos que são ressonantes comigo. Tua mãe não pode te irritar. É você que se irrita. Bingo. De dez milhões. Eu vou repetir. Ninguém pode te irritar sobre a face da terra. É você que se irrita. e se você se irrita o problema está em você e não no outro. O outro dane-se. Tane-se. Se ele é narcisista, se ele é o que ele for. Foda-se. Eu curi em mim. Eu curi em mim. Eu curi em mim. Eu curi em mim. Até perceber que isso é tão insignificante que não me afeta que não me afeta em nada. Quem muda? Eu mudo. Eu mudo. Mil vezes eu mudo. Bingo. Coloca os comentários pra mim. Quem fez bingo? Meu marido me incomoda. Ele não tem esse poder. Você se incomoda. Se você se incomoda o problema está em você. Se você se incomoda o problema está em você. Desequilíbrio, desestrutura, nervosismo. Eu posso falar pra você o seguinte. Meu filho realmente me tira do sério. Ele me irrita. Ele é... Quando o meu filho me irrita. Quando eu estou nervosa. Quando eu estou estressada. Com os negócios. Talvez com o meu marido. Talvez com a empresa. Nesse momento ele me tira do sério. O que ele tem a ver com isso, gente? Uau. Eu me irrito porque o problema está em mim. Mas naquele dia que eu estou ótima, não importa o que ele faça, eu continuo no meu centro maravilhosamente linda e maravilhosa. Bingo. Então eu curo em mim. Então eu limpo em mim. Então eu curo em mim. Então eu limpo em mim. Até isso se tornar invisível e tão insignificante que eu nem percebi que estava acontecendo. É ou não é? É. É. Ah, mas ele me incomoda. Ele me ofende. Você se sente ofendido. E existe anos luz de diferença. Ninguém tem o poder de te ofender. Ninguém tem o poder de me ofender. Qualquer um de vocês que escrevesse qualquer besteira aqui nos comentários. Elaine, você é uma vagabunda. Eu acho que vão bloquear eu falar os palavrões, né? Elaine, você é charlatã. Elaine, você engana as pessoas. Elaine, você você está me ofendendo? Só existe uma possibilidade de você me ofender. Quem sabe qual é? A única possibilidade que você tem de me ofender é quando eu concordo com você. Bingo. Bingo de cem milhões. Se eu concordo, você me irrita. E além de me irritar, eu quero me defender. Porque o corpo diante disso reage querendo se defender. É o cérebro reptiliano o cérebro reptiliano no... Imagina um leão querendo atacar. O que você faz? Defende. Então, se você me ofende, eu quero me defender. Se você me chamar de charlatã, de... O que mais que as pessoas falam? Quais são os elogios maravilhosos? Que eu engano as pessoas? O que mais, gente? Os haters, né? Você não tem o poder de me ofender. Eu me sinto ofendida ou não? De acordo com a minha maturidade, a minha consciência, aquilo que eu concordo ou não? Bingo. Bingo. Né? Ah, mas ele me ofendeu. Você se sentiu ofendida? Deixa de ser trouxa. Você se sentiu ofendida? Tem uma longa diferença de alguém te ofender. A pessoa vai lá e fala Ah, Helene, você é uma charlatã. Quem disse que ele me ofendeu? Não ofendeu um fio de cabelo meu? Porque em nenhum nível dentro de mim esse esse comentário me me ofende. Uma vez uma vez que eu sei quem eu sou, o currículo que eu tenho, a formação que eu tenho, a treinadora que eu sou, os resultados dos meus alunos e o charlatão é alguém que engana as pessoas. Eu tenho um curso, eu vendo e eu entrego, ele tá ali. Então, em nenhum nível dentro de mim não existe um fio de cabelo dentro de mim que poderia se sentir ofendida. Ah, Helene, você é vagabunda, não existe um fio de cabelo dentro de mim que se sentiria ofendida. Mas existe um que me ofenderia. Quem sabe qual é? Talvez se você falasse o seguinte, onde estão os seus filhos agora? Pois é, eles estão aqui, a Jaque acabou de ver eles, eles estão sozinhos, né? E eu tô aqui falando com vocês. Vai doer? Vai doer. E por que vai doer? E talvez eu queira me defender. Porque eu concordo com você. Porque lá dentro de mim eu também vou concordar que eu deveria estar com eles agora e não aqui ao vivo falando com você. Bingo. Então você só consegue ofender alguém quando ela concorda e aceita a ofensa. do contrário. É tão invisível, é tão é tão insignificante que a pessoa nem percebeu o que você tava falando. Acabou brigando sozinho. Pra dois brigarem, né? Aquela história, pra brigar tem que ter duas pessoas brigando. Viu como tudo está em nós? Isso é ser um holococriador. É você entender que está na minha vida a problema é meu. Se está na minha vida eu assumo essa... Eu posso ser vítima. Eu posso ser vítima. Eu posso ter meu momento, meus cinco minutos, minha uma horinha ali que eu quero realmente reclamar. Eu quero realmente sentir isso. Eu limpo e vou embora. O holococriador ele não é o certinho. Ele não é o... 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 o anjinho. Ele não é a pessoa que faz tudo certinho porque eu também não faço. Eu sou humana igual a vocês. Mas o que fazemos com aquilo que acontece é o que nos torna um holococriador. O holococriador talvez ele não tenha, né? Ele vai ser negativo, ele vai estar frustrado hoje mas ele não vai passar um mês frustrado como antigamente ele passava. Na hora que ele perceber que ele passou do limite estou algumas horas aqui reclamando da vida opa, peraí que eu sou um holococriador já vou levantar daqui e já vou sacudir isso aqui. É disso que eu estou falando. Até isso se tornar um comportamento automático. Então isso é você ser um holococriador é você participar de um movimento de viver como um holococriador é diante do que está acontecendo as posturas que eu vou ter os comportamentos que eu vou ter como eu decido viver a vida. Então o experimento a dupla fenda ele prova que o poder do observador cria a realidade. Através dessa experiência incrível do experimento os cientistas constataram que o elétron ele tem comportamento dualístico onda e partícula. quando ao passar pelas duas fendas o feixe eletrônico de luz ele é lançado que lança pelo aparelho não vou explicar porque muitas pessoas não conhecem eu adoro explicar meu assunto preferido mas vamos lá quando o elétron ele é observado no experimento ele vira partícula quando ele não é observado ele é o que? Onda. Eu ensino isso no holocine e ensino isso nos meus treinamentos. o que importa você entender o seguinte aqui é entender o seguinte quando você observa algo a tua intenção cria aquela possibilidade que está em superposição quântica para acontecer na tua vida quando você não observa não escolhe aquela realidade é onda é energia aquela energia quando você deseja o carro a casa o sucesso ela ganha uma forma e existe um passo a passo simples e fácil como é es verde verde falou aqui vira matéria vingo vira matéria é isso o seu olhar é capaz de materializar todos os sonhos que você quer no universo um olhar consciente sabendo né e quanto mais o meu olhar hoje carrega as minhas dores os meus lixos as minhas crenças então eu co-crio quando reclamo e co-crio quando agradeço eu co-crio os meus medos co-crio as minhas crenças mas o meu olhar tem o poder de materializar os meus sonhos por isso que eu tenho que desprogramar a minha mente limpar as minhas crenças e é isso que o Holocine vai te ensinar o Holococriador tem o método e a ferramenta para isso então o grande segredo do universo para co-criar a realidade é prestar atenção naquilo que você observa naquilo que você deseja naquilo que você intenciona através do teu olhar de observador se você olhar para a riqueza a prosperidade vai chegar à riqueza se você olhar e perceber o fracasso a falta a perda a tristeza o abandono o desamparo a falta a escassez as dificuldades é isso que você está co-criando porque a energia vai para onde o foco está e esta é a máxima da co-criação quântica o olhar remete às nossas emoções nossos pensamentos nossos sentimentos e atitudes a nossa frequência vibracional é o que vibra dentro a soma do que vibra dentro de você se espalha holograficamente vibracionalmente ao teu redor no ambiente e se teu olhar e quando teu olhar é captado pelo universo a soma da tua frequência vibracional está criando mais daquilo seja o looping das histórias que você viveu no passado se repetindo acontece novamente fracasso falência desemprego ou as coisas que você deseja as coisas que você quer isso nos leva ao colapso o colapso de onda é quando duas ondas duas ondas se chocam duas ondas em plena comunhão se entrelaçam quanticamente tornando uma frequência ensinei lá na 40 da co-criação então o colapso é a onda daquilo que eu desejo com a onda do criador do universo que é benevolente que é puro amor quando essas duas ondas de energia emanadas pelo meu campo eletromagnético elas se chocam elas se chocam com a onda primordial do universo que é o vácuo quântico que é Deus eu tenho o colapso da função de onda então esse colapso depende do que? da vibração do amor da vibração da alegria da vibração da harmonia a vibração da gratidão do entusiasmo da paz vibrações de alta frequência então você passa a vibrar em fase com o universo passa a vibrar no fluxo quântico contínuo e aí as coisas realmente acontecem você muda de frequência todo o meu trabalho é esse como treinadora como escritora é te ensinar a reprogramar tua frequência vibracional o teu novo código de barras no universo o que você precisa entender que o colapso é representado pelo choque vibracional entre a sua onda de alta frequência acima de 500 hertz e a matriz holográfica o meu método chamamos de matriz holográfica que é Deus faco quântico mente superior todo criador tudo o que é então minha frequência tem que estar alta e a minha frequência só aumenta quando dentro de mim a predominância dos meus pensamentos é felicidade alegria gratidão é perdão é amor é harmonia do contrário a frequência baixa colapsa os eventos ruins desemprego doença então o mais importante do colapso que você vai aprender no halocine eu vou falar lá vou mostrar o experimento como dentro dos meus treinamentos é você vibrar numa frequência elevada e pra vibrar numa frequência elevada nós vamos para o o outro princípio que é a mente inconsciente aonde está o problema está na mente inconsciente o meu eu quântico a mente inconsciente que também é chamada de subconsciente dependendo da linha de estudo que você vem é a mente que guarda todas as memórias as lembranças as crenças os traumas as emoções as informações tudo armazenado lá as lembranças as crenças as verdades que eu acredito como absoluto e elas foram absorvidas desde a barriga da mãe desde a ancestralidade desde aqui do pré-consciente na fase da pré-consciência segundo a neurociência a mente inconsciente ocupa de 87% a 95% da nossa consciência da total e plena consciência e é ali que retém tudo o que nós aprendemos ao longo das nossas vidas crenças limitantes percepções interferem na tua frequência no teu modo de ser naquilo que você vai viver naquilo que você vai materializar então é o inconsciente que tem que ser modificado é a mente inconsciente que controla todas essas emoções esses traumas essas crenças tudo fica ali armazenado e tudo está ali vibrando 24 horas por dia emitindo campo informacional e determinando tudo que eu vou viver durante o dia é ali que guardam as nossas emoções nossos ressentimentos mágoas alegrias tristezas prosperidade felicidade escassez tudo de bom ou de ruim todos os ensinamentos que eu aprendi está ali só que existe uma predominância do que existe de maior quantidade coisas boas ou ruins ah basta você olhar para a tua vida se é boa ou ruim aí você já sabe de onde isso está vindo porque ela tem o poder de cocriar a realidade a mente inconsciente afeta totalmente nossa vida e aí tem lá se eu estivesse dando uma aula até os sete anos você não tinha a mente consciente só inconsciente então todos os problemas que acontecem hoje foram gravados lá na tua infância o processo da cocriação na realidade a mente inconsciente é a que guarda as nossas crenças essas crenças criam camadas de energia densa que determina a frequência vibracional que eu emano que promove o colapso da função de onda viu como tudo fecha sentimentos de mágoa revolta ódio tristeza todas essas emoções que anulam os nossos sonhos que descolapsam que descriam a realidade estão ali todas nossas emoções inconscientes todas essas todas essas emoções de baixa frequência que vibram abaixo de 100 hertz não tem força vibracional para promover o colapso da função de onda uau então essas emoções estão associadas a crenças que impedem a expansão vibracional o aumento da frequência energética e o despertar da tua consciência enquanto você permanecer no watch na tristeza no ressentimento na ansiedade na preocupação na raiva na mágoa por isso é necessário promover as limpezas emocionais que o Alucine ensina isso brilhantemente para todas as pessoas independente de quanto você recebe quanto você tem se você tem condições de comprar o meu curso ou não se você tem condições de ser meu aluno ou não mas talvez sim você já está pronto então vai lá para a lista de espera olocococriação.com.br então é necessário promover limpezas emocionais para liberar o espaço no teu inconsciente para elevar tua frequência e permitir a comunicação do inconsciente com o colapso da função de onda que é quem gente? é a mente cósmica isso nos leva ao sétimo princípio que é a mente cósmica mente cósmica é Deus quem colapsa o inconsciente tem o poder de materializar o que está lá dentro? não por isso que é um alinhamento de mente consciente mente inconsciente e mente superior supra consciente o eu superior mente cósmica quem que é mente cósmica? Deus o universo a consciência superior que a física quântica chama de vácuo quântico nós o domínio como matriz holográfica eu superior quântico mente superior supra consciente a psicologia chama de super consciente a psicanálise tudo depende da linha de estudo de pensamento do Ipac Chopra chama de domínio da potencialidade pura Amit Goswami princípio não localidade Greg Braden campo de infinitas possibilidades matriz divina está aí quem colapsa a função de onda? mente cósmica Deus a mente cósmica se comunica com a mente inconsciente e é por isso que aquilo que queremos não acontece o que acontece? é por isso que aquilo que queremos não acontece aquilo que eu quero é poder de quem? mente consciente uau e o universo mente cósmica se comunica com quem? mente inconsciente a mente inconsciente é quem eu sou a mente consciente é o que eu quero é por isso que não acontece aquilo que eu quero e sim quem eu sou eu cocrio quem eu sou e não quem eu quero eu cocrio quem eu sou a soma de quem eu sou e não aquilo que eu quero porque todo mundo na faixa da terra quer ter um carro apartamento quer ter sucesso dinheiro riqueza reconhecimento e por que não tem? porque o coração carrega não merecimento ressentimento mágoa ódio raiva então você cocria quem você é e não aquilo que você quer até o momento que você é um holococriador e você entende que o poder de alterar a realidade está nas tuas mãos a mente cósmica age no núcleo do nosso DNA partícula de Deus promove a conexão vibracional o entrelaçamento quântico de todos os seres do universo e de outras dimensões por isso nós somos todos um isso é ser holococriador estamos todos interligados energeticamente aquilo que fazemos influencia na mente coletiva como Jung nos ensinou quando você atira uma pequena pedra num lago ondas de frequência e vibração serão sentidas por toda a extensão mesmo que invisível assim todos estamos dentro da onde gente da mente de Deus o universo a mente cósmica conectados vibracionalmente em um oceano de infinitas de energia infinita energia inteligente energia autoconsciente para entender isso o holocin vai te explicar com clareza com sabedoria onde não é apenas eu falando são os meus mestres ancorados por grandes cientistas espiritualistas ali ancorando e validando as minhas próprias falas quando você entra em fase com a mente cósmica a tua natureza interior ela se conecta com a tua centelha divina isso é ser um co-criador da realidade é ter livre arbítrio poder para co-criar qualquer coisa nas infinitas possibilidades do universo porque a mente cósmica está está ali na tua centelha divina no teu registro arcástico no núcleo do DNA nas tuas células nas tuas moléculas a mente cósmica é Deus viu você co-cria alinhado com Deus Deus quer com que você seja feliz próspero com que você seja saudável porque não é que ele quer com que você seja você já é essa é a nossa frequência de origem isso nos leva a entender o campo eletromagnético como oitavo princípio cada pessoa tem um campo de energia pessoal em torno de si e o Alucine mostra exatamente as imagens e como que esse campo é codificado como que ele funciona como que ele é codificado como que ele como que você cria a frequência desse campo Alucine vai te ensinar e como mudar a frequência do teu campo quem quer assistir Alucine nós não sabemos se você vai assistir vocês precisam implorar pedir dizer assim eu preciso Elaine do Alucine lembrando que o Alucine é um treinamento de dois mil reais que você pode assistir gratuitamente desde que você envie para dez mil pessoas tô brincando mas desde que você realmente se comprometa de ajudar a trocar energia de prosperidade com o universo a partir do momento que você recebe algo tão grandioso tão transformador passa a ser a nossa nosso comprometimento né passar para alguém e trocar essa energia tão grandiosa de transformação e mudanças com o universo que é ajudando o próximo né então daqui a pouquinho eu vou revelar tô aqui no oitavo né no oitavo princípio tem mais dois aí eu vou revelar se vocês vão assistir ao Alucine ou não já que vai me dar a data pelo que a gente viu hoje à tarde a primeira semana de agosto é a única que a gente pode estar divulgando reprisando e aí até lá vocês vão estar fazendo as inscrições e acompanhando toda a nossa programação aí a Jaque vai falar um pouquinho com vocês como que vai ser ali a inscrição e tudo mais então o nosso campo eletromagnético nós temos um campo ao nosso redor que também é chamado de aura né gente nós aprendemos como aura e aí quando você vai aprendendo mais sobre física quântica na física quântica e até mesmo a formação que eu tenho com o Instituto Hurt Math da Califórnia que é a Instituta Matemática do Coração reconhece como campo de energia pessoal campo eletromagnético também é chamado de psicosfera dependendo da tua linha de estudo né psicosfera vibracional que se estende por cerca de 3 a 4 metros de distância ao nosso redor de acordo com a frequência que estamos vibrando então todas as coisas do universo também tem um campo de força nossas crenças nossas mágoas tudo tem um campo de força tudo faz muito sentido tudo faz muito sentido o planeta as estrelas as moléculas os elétrons os chakras o DNA este campo ele é elétrico porque emite um padrão de energia e de frequência e ele é magnético porque ele atrai para si padrões vibracionais com o mesmo comportamento quântico e energético então ele é elétrico porque emana que emite e magnético porque atrai fazendo o teu campo eletromagnético como eu ensino no meu método então você pode se considerar um imã um imã que vai por afinidade ressonante sintonizando pessoas atos eventos acontecimentos de acordo com a frequência predominante que você vibra se a energia de padrão que você vibra for amor prosperidade dinheiro e riqueza o que você vai sintonizar? amor dinheiro riqueza bingo do mesmo modo desilusão traição apatia desgosto tristeza melancolia ansiedade depressão doença vírus sim por sintonia vibracional você sintoniza campos que emitem o mesmo teor de energia bingo a lógica do universo é simples no campo eletromagnético no caso nosso campo eletromagnético ele se constitui de padrões de pensamento sentimentos atitudes comportamentos minhas crenças meu diálogo interior é como se eu somasse aquilo que eu penso aquilo que eu falo aquilo que eu faço aquilo que eu sou aquilo que eu reclamo aquilo que eu agradeço bingo e a soma disso tudo é lançado com uma determinada força um código de barras trazendo mais do mesmo pra tua vida e isso também nos leva ao nono princípio de ser e viver como um holoco criador da realidade que vai deixar você sem dormir querendo ser um holoco criador querendo ser meu aluno no holoco criação mas o curso não está aberto então você vai entrar pra lista de espera ainda de noite efeito zenão o efeito zenão é o fenômeno contrário ao colapso da função de onda é o descolapso e é aqui que muitas pessoas ficam e existe método técnica ferramenta a técnica hertz nasceu pra isso para impedir o descolapso o treinamento holoco criação ensina a técnica hertz o efeito zenão ocorre quando uma pessoa emite um padrão negativo de energia através do seu campo quântico e aí o padrão negativo descolapsa a função de onda as emoções de baixa frequência como medo ansiedade tristeza apatia irritação são emoções abaixo de 100 hertz na tabela das emoções humanas logo descolapsam a função de onda e o que eu faço? eu tenho que limpar pra limpar pra mudar a minha mente mudar os meus pensamentos mudar a minha vibração eu tenho que mudar mudar quem eu sou e pra isso existem técnicas ferramentas pra isso existe um passo a passo simples e fácil pra isso existe uma técnica a única no mundo técnica hertz reprogramação da frequência vibracional que você nem precisa saber qual a crença que você tem e o que acabou com a tua vida porque os princípios quânticos científicos e espirituais no qual ela é um entrelaçamento quântico de 16 técnicas em uma com a mudança polaridade da tua vibração nós atingimos o mesmo resultado mesmo sem saber qual é o problema porque essa era a minha dor eu sendo a criadora da técnica essa era a minha dor durante muitos anos tentando entender o que eu estava fazendo de errado o que me impedia de ter sucesso dinheiro, riqueza e felicidade e aí quanto mais eu estudava quanto mais eu aprofundava mais longe de qual era o problema eu ficava e durante muito tempo eu me perguntava ok, se eu não sei qual é a merda dessa crença quer dizer que eu estou fadada ao fracasso o resto da vida eu era a pessoa certa a pessoa perfeita no planeta para criar a técnica Hertz uma vez que eu não sabia quais eram as minhas crenças uma vez que eu não dormia alucinada querendo mudar a minha realidade porque era uma corrida contra o tempo para prover e sustentar os meus filhos sozinha morando dentro do meu escritório então eu ia descobrir qual era a merda dessa crença ou eu não me chamava Elaine Oribas eu descobri? não eu nunca descobri mas quanto mais longe de saber qual era o problema da minha vida que me mantinha na escassez na miséria passando fome mais eu estudava a mente a neurociência a física e foi assim que eu entrei na ciência porque eu tinha que descobrir uma forma de mudar a minha vida mesmo sem saber o que estava acabando com ela e quanto mais eu estudava a neurociência quanto mais eu estudava como mudar a realidade como mudar a minha mente como mudar o meu cérebro mas eu entendia como fazer isso e assim eu me tornei Elaine Oribas e assim eu criei a técnica E assim eu mudei a minha vida tão rápido e tudo aquilo que eu aprendi hoje eu ensino eu ensino no alucocriação eu ensinei no alucine de uma forma básica rápida para que as pessoas pudessem ter um grande start um grande início nesse mundo de infinitas possibilidades e quem quiser continuar o alucocriação é o teu próximo nível e quem não conseguir quer achar que está bom que está aqui já realizei aquilo que eu queria ótimo eu vou dormir feliz sabendo que eu mudei o mundo com o meu trabalho para as pessoas que compram o meu trabalho afinal de contas esse é o meu trabalho é o meu ganha-pão é a forma com que eu emprego pessoas com que eu cresço profissionalmente mas a parte mais fascinante do meu trabalho é saber que eu acordo e durmo vivendo disso mas podendo ajudar as pessoas com o meu próprio trabalho o que alguns confundem por sinal acham que eu sou um ser de luz se eu fosse um ser de luz eu estaria na quinta dimensão né eu não teria conta de luz de água de internet para pagar mas estou encarnada e como encarnada eu tenho uma profissão igual a qualquer outra pessoa a diferença é que a minha profissão que é ser uma treinadora uma escritora que fala sobre reprogramação mental e vibracional a diferença da minha profissão para as outras pessoas é que a minha profissão também é uma missão de vida acordar sabendo que o meu trabalho pode transformar vidas é lindo é incrível algumas pessoas se confundem com isso mas algumas entendem como é lindo você poder viver uma encarnação aonde a tua profissão também é um propósito é incrível né e isso faz com que essa live de hoje esteja acontecendo e eu sei o quanto pelos comentários de vocês quantos downloads quantos milhões né vocês depositaram na conta de vocês hoje com um aprendizado que eu demorei anos para aprender sozinha porque quando eu comecei quando eu fui decodificando isso tudo nem referências no Brasil tinha para que eu pudesse estudar e isso também não foi desculpa para que eu não estudasse algumas pessoas algumas pessoas sabem como é que eu fazia para eu poder estudar sem ser fluente pelo Google Tradutor eu demorava semanas semanas meses para traduzir um artigo em inglês e poder ler e estudar pegando aquela quantidadezinha de caracteres que você pode colocar no tradutor e jogando para o Word e criando um arquivo para estudar isso nos leva então ao décimo o alinhamento vibracional o alinhamento é o segredo o alinhamento é ser um holococriador o alinhamento é o que o holocínio ensina o holocínio ensina o alinhamento vibracional com os três eus quânticos nome esse que usamos no meu método e o que significa? significa a integração entre pensamento sentimento e emoções pensamento emoções e comportamento cérebro coração e corpo o corpo significa Deus universo energia física energia espiritual energia emocional energia vibracional energia mental cognitiva dessa forma o inconsciente o consciente a mente superior precisam estar em alinhamento vibracional só assim você vai conseguir elevar o teu padrão e conquistar tudo aquilo que você deseja só assim você vai conseguir ser um holococriador de tudo um holococriador você quer ser rico? querer ser rico está no nosso pensamento mas talvez o meu coração esteja cheio de incertezas de inseguranças de não merecimento isso é desalinhamento se eu quero ser rico eu preciso sustentar um sentimento de gratidão de harmonia um sentimento de abundância de riqueza e eu preciso agir de acordo com isso como se fosse realidade agora o alinhamento depende do quanto você limpa as crenças que você carrega senão as crenças sempre vão impedir com que o colapso aconteça então tudo começa pela desprogramação mental no método horríveis quanto um hertz que é o método do treinamento holococriação meu treinamento fechado o processo da reprogramação completa da mente começa pela desprogramação mental e assim limpando com as tuas emoções nós vamos chegar na energia do perdão na energia da gratidão na energia da alegria a energia da aceitação e a energia da harmonia isso é o que a Luciene acabou de falar é a palavra que eu criei para que eu pudesse exemplificar o que é o alinhamento é a emocentização emocentizar é alinhar pensamento sentimento e comportamento foi aquilo que eu descobri ao longo de todos os meus estudos tentando entender aquilo que eu fazia de errado e que até então esses estudos compilando a física quântica a cocriação a frequência a espiritualidade até hoje não existe no mundo todo uma vez que foi decodificado por mim essa linha de estudo ensinado no holococriação documentado e registrado nos meus livros nos 200 e-books nos 3 livros best-seller estamos trazendo para o mundo todo esse ensinamento que temos certeza que vai mudar como já muda a vida de muitas pessoas vai mudar o mundo quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conhecimento quanto mais pessoas tiverem acesso mais rápida é a mudança planetária mais rápida é a frequência do planeta mais rápido aumentamos a frequência do planeta porque uma frase muito linda que eu quero que vocês saiam daqui sabendo nós podemos mudar o mundo eu sozinha eu Elaine posso mudar o mundo você sozinho você pode mudar o mundo gente sim pode porque começamos mudando o nosso mundo quando eu mudo o meu mundo eu mudo o mundo das pessoas que convivem comigo que vivem comigo isso é tão grandioso quanto mudar o mundo todo todos nós temos o poder de mudar o mundo porque mudar o mundo começa com a gente então se eu mudo eu estou mudando o mundo eu estou limpando as minhas emoções feridas do grande do grande arsenal arquipélago do universo as minhas feridas as minhas dores eu estou retirando de lá eu estou limpando sou responsável por elas lindo né é lindo e é isso que você se torna você se torna um holoco-criador pra mim isso é ser um holoco-criador é você diante de qualquer coisa que esteja acontecendo e você ter uma postura positiva sabe por que ter uma postura positiva por dentro de tudo porque eu só falei 10 eu só falei 10 porque as vezes aquilo que nós queremos tanto não acontece mas acontece aquilo que precisamos e aquilo que eu preciso afinal de contas Deus é o colapso eu co-crio junto com a fonte então não importa o que esteja acontecendo eu aceito eu concebo eu aceito então eu tenho uma postura positiva perante tudo o que acontece na minha vida por quê? porque é pra lá que eu estou indo o que é pra lá que eu estou indo? quando você fecha os teus olhos pra onde você vai? qual é o teu sonho? o que você deseja? então existem infinitas possibilidades de você chegar lá o caminho que entendemos que é o mais fácil ou aquele que eu preciso percorrer é minha mente ego tentando controlar o futuro uau mas quem disse que esse caminho me torna quem eu preciso ser pra viver essa vida que eu tanto desejo? bingo então tudo aquilo que estiver acontecendo sendo ainda criado pela minha mente errônea minha mente ego seja lá o que for meus lixos meus medos é aquilo que eu preciso viver pra mudar é aquilo que eu preciso às vezes não é aquilo que você quer é aquilo que você precisa porque aquilo que você precisa é o que vai te transformar naquilo que você quer então não importa o que aconteça eu sou grato eu aceito eu acolho eu aprovo eu entendo o que eu tenho que mudar o que eu tenho que melhorar o que eu tenho que transformar e eu continuo andando eu continuo identificando e percebendo o que eu tenho que mudar o que eu estou fazendo que está provocando essas esses eventos mas é pra lá que eu estou indo e logo você vai perceber que tudo estava te preparando pra viver a vida dos teus sonhos tudo estava te preparando pra viver a vida dos teus sonhos mesmo aquele caminho que pra você foi considerado aquele momento o pior não existe o pior você sempre vai olhar pra trás e vai enxergar que aquilo foi o melhor que pode acontecer se você olhar pra trás e perceber que aquilo não poderia ter acontecido que aquilo não foi o melhor que você precisava viver você não perdoou você não amou você não harmonizou você não foi grato você não vibrou alegria bingo quando você olhar pra trás e você encontrar as coisas boas em tudo aquilo que aconteceu com você você perdoou você amou você harmonizou você foi grato você vibrou bingo então se você olha pra trás e busca um significado negativo é porque você precisa limpar é porque você precisa melhorar muito muito mas muito porque Deus está em tudo tudo está nos curando nossos atores que nos feriram tem significado de ferir mas estão nos curando estão nos tornando quem tanto desejamos ser experienciar e viver mas nossos olhos ego nossos olhos carnais de acordo com o nosso controle com as nossas crenças enxergam diferente mas quando você começa a limpar isso tudo você percebe a benevolência de Deus em tudo e é essa profundidade que o Alucine trata esses assuntos tão lindos com tanta imparcialidade imparcialidade aonde não existe nenhum cunho religioso como você percebeu e sim qual é meu lugar no mundo como eu posso ser um bilhão de vezes melhor do que eu sou mais grato mais amoroso mais feliz mais amado mais amável com todas as pessoas e se tudo isso estiver errado Elaine o mais fascinante é pensar isso gente eu não sei se vocês conseguem acompanhar minha linha de raciocínio mas se tudo isso estiver errado se tudo isso estiver errado se tudo isso estiver errado o que perdemos uau perdemos de amar o próximo perdemos de perdoar as pessoas que amamos perdemos de ser gratos por tudo o que temos tudo o que somos tudo o que fazemos uau eu quero morrer errada desse jeito o que você perde você perde de ser um milhão de vezes melhor do que você é agora uau é disso que nós estamos falando o que você perde você perde de amar mais de perdoar mais de ser mais feliz você perde de ser quem você é quem você nasceu para ser você perde de se conectar com Deus de amar a Deus de ser alguém íntegro de ser honestidade de ser a verdade estampado nos olhos de acordar de manhã e dizer a vida é incrível e eu quero viver desse jeito a minha vida dane-se o resto porque eu quero estar errado mesmo se isso é estar errado eu quero viver desse jeito o resto da minha vida porque essa vida é incrível é essa vida que me faz sentir felicidade alegria amor ao próximo ajuda ao próximo gratidão por tudo gratidão pelo ar que eu respiro gratidão pela chuva pelo sol não importa eu sou feliz de qualquer jeito é disso que nós estamos falando é disso que nós estamos falando viu o que eu perco eu perco de ser um milhão de vezes melhor mais intenso mais feliz mais amoroso com os outros talvez descobrir aquilo que eu nunca vivi talvez de mostrar para as pessoas aquilo que eu nunca fui e isso significa ser mais amoroso mais presente mais carinhoso um pai melhor um filho melhor olha que incrível uma mãe melhor uma esposa melhor uma filha melhor uma mulher melhor lindo né essa é a verdade isso é o holocine agora vamos lá após os dez princípios de viver como um holocro criador da realidade mudar a tua vida isso é holocine o holocine vai entrar em cada um dos episódios com profundidade nesses temas e muito mais apresentamos cerca de cinquenta princípios no decorrer dos cinco episódios muito mais se dez mudou a tua consciência nessa noite o que mais existe para você aprender o que mais existe para você descobrir para você experienciar para você viver um mundo de infinitas possibilidades onde tudo é possível e tudo está aguardando você decidir e escolher o que você quer existe alguém que foi lá e descobriu o passo a passo Helene Aurivas que descobriu o método a técnica que validou com ela mesmo ela é o próprio experimento das ferramentas que ela ensina se fosse apenas isso já seria incrível mas hoje são mais de cem mil alunos matriculados em todos os nossos cursos todos os dias depoimentos postados nas nossas redes sociais documentando realmente os resultados os resultados as transformações as curas as mudanças não existe escolhido é possível para todos todos somos escolhidos todos somos filhos de Deus porque não daria certo com você não é? é isso que a gente tem que perguntar se deu certo com a Helene se deu certo com os alunos dela é lógico que dá certo comigo também é isso e é isso que vocês vão aprofundar agora no Holocine e que vocês podem aprender o método completo no Holococriação que não está aberto mas que vocês podem entrar já cocriando essa realidade na lista de espera do Holococriação em holococriação.com.br vamos lá então quem aí quer assistir então o Holocine depois dessa aula incrível sobre Holocine sobre os princípios de viver uma vida né tem que ter esse movimento se sentindo e vivendo como um Holococriador da realidade vamos lá quem aí gente diga aí eu quero enlouquecidamente agora nós vamos para a votação final já temos aí a votação de todas as nossas redes sociais ó a pessoa falou sobre o livro do Holocine para vocês comprarem ele já está pronto já está escrito desde o primeiro episódio e logo ele vai estar à venda para vocês comprarem porque logo esse esse vocês não vão mais poder assistir né ele vai virar outros produtos e novas temporadas vão vir ao ar eu quero eu quero eu quero eu quero muito bom eu quero que lindo que lindo demais 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 quantas pessoas nós temos show de bola que lindo gente muito bom Holocine cocria sua nova vida descrie sua antiga vida muito bem e aí já aqui na verdade gente a votação ela é praticamente unânime né ela é praticamente completamente unânime é porque realmente transformador é incrível a própria vibração só o fato de você assistir ele nem entender nada não interessa a transformação acontece a vibração é muito poderosa é isso aí muito bem vamos lá então vamos liberar a reprise todo mundo colocando ali palminhas palminhas muito bem vamos ver se a gente tem data essa Jaque trouxe aqui vamos já liberar o link pra vocês se inscreverem vai ter o o o o o se inscreve vai pro o o o então vamos explicar vem Jaque vem ó Jaque vai explicar aqui do meu ladinho pra vocês pra quem não conhece a Jaque já que tem muita gente nova fica aqui falando da Jaque já que é essa aqui ó Saulora Jaque é minha sócia eu sou a pessoa que apareço aqui e ela fica do outro lado eu tô aqui escrevendo ela que tá aqui escrevendo com vocês então vai lá Jaque explica aí então primeiro boa noite gente muito feliz de estar aqui por esse motivo porque eu era a pessoa que mais queria que o Alucine voltasse embora a gente reprisou já três vezes na última vez a gente colocou como última temporada ele não entraria mais no ar só que realmente todos os dias eu queria fazer print das mensagens que a gente recebe em todas as nossas redes pedindo por favor que volte e isso são pessoas que já assistiram todas as vezes que a gente que a gente liberou por quê? porque ele é extremamente transformador porque as pessoas só com esse conteúdo gratuito já conseguiram transformar a sua vida em todas as áreas tem pessoas com depoimentos na área da saúde prosperidade relacionamento todas as áreas tem algum depoimento de transformação e por isso então a gente resolveu deixar a votação para que já sendo condizente com o que nós falamos da última vez que não iria mais liberar então nós resolvemos deixar a bola para vocês que vocês decidissem então se o Alucine volta ou não volta e obviamente desde a semana passada todas as redes receberam votação por enquetes telegram instagram facebook linkedin no youtube todo mundo votando e é claro que eu já me antecipei e deixei tudo pronto porque foi realmente unânime eu já tenho aqui então a página para participar para assistir você precisa se inscrever porque a gente só quer vendo o Alucine quem realmente tem interesse é restrito tem que estar inscrito tá exatamente não é para qualquer pessoa qualquer pessoa pode assistir mas não é para qualquer pessoa é para quem realmente está comprometido com a sua mudança realmente quer receber essas informações e aplicar na vida não é só assistir é aplicar na sua vida então nós vamos liberar o Alucine nos dias 2 a 10 de agosto eu vou liberar agora o link de inscrição para você poder fazer o teu cadastro para você já pegar esse link e encaminhar para todos os grupos de whatsapp todos os grupos de telegram lá nas comunidades de facebook toda a tua família nos ajuda a divulgar porque a gente só está liberando isso para realmente chegar no maior número de pessoas possíveis em todo mundo então eu vou liberar agora o link para você se inscrever e ele vai para o ar nos dias 2 a 10 de agosto e ele sai tá gente é só dentro desse período então tem que estar nos grupos de whatsapp para receber o link não tem choro eu adoro colocar ele no ar mas nós adoramos o que também já aqui adoramos tirar ele do ar podem ter certeza a gente adora porque nós treinamos vocês quando colocamos no ar e treinamos mais ainda quando tiramos do ar então tem que estar inscrito e somente a exibição é nesta data não dá para assistir o último dia da novela quando a gente quer é quando passa lá não é eu que escolho não interessa eu tenho naquele dia compromisso tem que trabalhar não posso ligar para a Globo pode mostrar aí no dia seguinte que eu não vou conseguir assistir tá aqui é igual e além do Holocine a gente preparou um cronograma com muitas lives uma programação muito legal muito interessante interativa com atividades são três semanas de lives que vão anteceder o Holocine para você já se preparar e não tem desculpa para não se tornar um Holococriador a partir desse cronograma todo que a gente preparou para vocês não tem desculpa para ficar com crença limitante então vou liberar agora o link para vocês se inscreverem e eu vejo todos vocês no Holocine aí depois de se inscrever eles clicam para ir para o grupo do ar? tem uma página você entra na página tem toda a programação coloca seu nome seu melhor e-mail e cuidado gente na hora de colocar o e-mail porque o e-mail é muito importante é por e-mail que você vai receber a confirmação de inscrição então tem que estar certinho se ele tiver errado não vai receber né às vezes pode acontecer de a confirmação ir para o spam então sempre confere a tua caixa de entrada e o teu lixo eletrônico teu spam então depois que você se inscreve colocando seu nome e seu e-mail você vai para uma outra página que tem um vídeo da Elaine agradecendo explicando como vai funcionar toda a programação e embaixo desse vídeo tem um botão para você entrar no nosso grupo de WhatsApp porque que você entra no e-mail e no grupo de WhatsApp porque no WhatsApp a gente encaminha mais informações e conteúdos semanais para você então sempre que tiver uma live eu mando o link direto no teu celular então você não precisa acessar e-mail para entrar na live eu encaminho o link lá nos grupos e você entra diretamente na live para aprender todos os dias então não esquece de entrar nos grupos porque você recebe tudo no teu celular e só pode falar com ele e o administrador né? só os administradores dos grupos entram em contato com você se alguém entrar em contato com você você estando num grupo meu e alguém entrar em contato com você que não é o administrador do nosso grupo você passa o print para nós nós mesmos denunciar essa pessoa e só pode entrar com você se for o só pode entrar em contato com você se for o caso o administrador do grupo qualquer outra pessoa é denunciada e bloqueada tá? e a gente toma providências bem legais pode ter certeza não, eu tô o Rafa pode liberar o link aí para eles que eles estão pedindo eu não lembro ah, teve uma pergunta aqui é os mesmos grupos que nós já estamos? não é não é são grupos novos então você tem que entrar nesse novo grupo que é por lá pelos novos que a gente vai encaminhar na hora que você faz a inscrição para o Alocine vai ter um botão para você direto para o grupo do WhatsApp o grupo do WhatsApp é bem legal por isso que eu já falei para vocês o seguinte claro, tem essa questão de alguém algum espertinho ir lá e te chamar que ele te vender algo ou te oferecer algo tem é por isso que você vai olhar se ele é o administrador do meu grupo e se ele não for você vai enviar para nós porque a gente faz BO a gente faz a gente denuncia faz boletim de ocorrência é crime é crime e a gente realmente vai fundo então ninguém tem autorização para falar com você a não ser o administrador do meu grupo a minha equipe mas é legal você estar no grupo por quê? porque como o Alocine é restrito ele tem que ter a tua inscrição como se você estivesse comprando o curso login e senha tem um login para você assistir os cinco vídeos entre dois e dez pelo WhatsApp o link vai estar ali então você clica no link e você já vai estar assistindo vai que você não recebe o e-mail dá maior confusão então é importante você estar quando passar o Alocine você pode sair de lá mas durante esse período é importante você estar tendo a segurança e a confiança que ninguém tem autorização de entrar em contato com você a não ser o administrador do meu grupo e se caso entrar antes de bloquear a pessoa você passa para a gente que a gente faz BO a gente entra com o processo a gente realmente é crime e a gente toma providências é isso então gente ok? qual que é o site? ah tá então você clica aqui é www.olococriação barra aolocine.com.br barra aolocine já tá ali ó bala aolocine olha 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 muito ó ok clica ali ó o pessoal não viu o link mas é a aula para a criação barra aolocine ponto com muito br barra aolocine não acho que não tem tá sendo colocado nos comentários ali ó tá aqui ó aonde? não mas ali tá bit ali sim mas é que é só porque é curtinho todo mundo viu o link? eu quero saber que ó vou fazer então o seguinte agora vou deixar a rasta para cima lá no instagram vou colocar o link também lá no telegram agora tá inclusive no telegram a gente continua tá faltando alguns áudios na quarentena que a gente percebeu isso ontem então agora a gente vai colocar lá para vocês bem é sinalizado que áudio que é e tudo mais a gente tá organizando isso para finalizar lá o nosso projeto eu vou colocar lá também o link do Alocine para vocês como eu vou postar agora um videozinho da nossa live para vocês colocar o depoimento de vocês de quantos bingos quantos milhões vocês fizeram aqui na nossa aula sobre a alococriação tá? que já aqui eu disse que ele manda várias vezes porque eles não acharam então eu vou postar ó na legenda do vídeo também vai ter na legenda do vídeo também tá? esse vídeo vai ficar aberto vai ficar aqui rodando aberto pode indicar para todo mundo pode mandar o link para as pessoas assistirem novamente ele vai ficar aberto público tá? normalmente a gente não deixa então aproveita vai ficar por pouco tempo ele aqui aberto depois ele vira um conteúdo restrito dos nossos alunos tá? olha só eu vou postar um vídeo agora lá no Instagram agora aqui vou fazer e aí você vai lá comentar que eu quero ver o teu rostinho eu quero ler o teu comentário eu mesma vou responder e eu quero saber qual é o teu depoimento da live de hoje fechou? ok? olha só eu vou sortear o meu Samadhi o meu Samadhi é o colar que eu estou usando para quem não conhece esses produtos vibracionais fazem parte lá do meu e-commerce mundo hertz e então o Samadhi além de ser um colar lindo com a arquete da coruja é uma técnica de reprogramação acelerada então o comentário mais curtido e mais comentado amanhã de meio dia vou colocar o nome do ganhador lá equipe amanhã ao meio dia a gente coloca o nome do ganhador lá editando o post você corre lá agora pelo colar ou não não interessa mas você vai lá comentar o teu depoimento da live de hoje se você já se inscreveu para o Holocine quanto mais depoimento tiver já convoca as pessoas marca ali todos os teus convidados para participar do Holocine tá bom? inclusive assistir esse vídeo que vai ficar aberto por alguns dias feito gente? gratidão com muito amor Rafa vem já que também rapidão vem 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 gente um beijo de luz não esquece de antes de dormir mandar lá um coraçãozinho para mim um depoimento seja o que for tá? já que vem então beijo 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 iniciam agora a divulgação do Holocine para o maior número de pessoas que vocês puderem vamos colocar mais um milhão de pessoas lá assistindo tá? um beijo com muito amor beijo de luz desde quando eu era pequenininha lá atrás no começo que nem era uma nem tava na internet sempre sempre recebi muito 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 depoimento sobre o meu trabalho sempre sempre foi muito transformador sempre veio muito e tanto que isso foi muito difícil pra mim quando eu fali foi muito difícil porque eu não podia mostrar que eu fali tanto que ninguém sabia por quê? porque lá fora eu era admirada eu era respeitada eu era fortaleza eu era Elenio Urives eu era alguém que as pessoas admiravam e aí como que eu ia decepcionar as pessoas eu não podia mostrar a minha dor eu tinha que ser forte eu tinha que engolir o choro às vezes eu ia pro banheiro e eu queria chorar muito porque chorar aliviava eu colocava a toalha na boca e eu chorava de gritar de gritar de gritar de gritar porque eu queria tirar aquilo pra fora não importa não importa as situações que você está eu poderia ter desistido 500 vezes eu poderia ter desistido de novo eu poderia ter desistido de novo isso poderia ter me feito desistir e eu o tempo todo indo por quê? porque naquele momento que eu desabava o universo me entregava assim eu saia daquele banheiro e eu pegava o meu celular e tinha 500 depoimentos e foi assim que o universo foi me guiando toda vez que eu caía toda vez que eu caía toda vez que eu caía toda vez que eu desistia e eu tentava me matar quando eu saia daquele surto psicótico ali que eu vi que eu não consegui me matar que droga eu não consegui me matar eu tô viva eu ia pro meu celular e tinha muita mensagem e as mensagens eram eu não me matei por tua causa e aí eu brigava com Deus eu ia na janela e eu falava eu tô aqui tentando me matar e essas pessoas estão dizendo que não estão se matando por minha causa qual é minha missão de vida? tipo, gritando porque eu não entendia eu não entendia por que tanta dor eu não entendia pra onde eu tava indo eu não entendia isso tudo que eu tô vivendo hoje eu só dizia o que você quer com isso? eu brigava muito com Deus e às vezes a Jaque entrava vamos supor que ela veio na minha casa e ela me viu daquele jeito ela presenciou muitas vezes eu dizia olha e ela lia aquela mensagem e eu dizia o que Deus quer comigo o que o universo quer comigo porque gente eu tô tentando me matar porque eu não aguento mais viver e as pessoas tão dizendo eu não me matei por tua causa é como é como se Deus estivesse me dizendo calma espera mais um pouco você não aprendeu tudo? você não aprendeu tudo você está estudando nós estamos te ensinando tudo nós estamos te ensinando tudo eu sei que tá doendo minha filha mas nós estamos te preparando pra algo muito grande você vai ajudar as pessoas e hoje eu vejo o que era tudo isso grande porque ao mesmo tempo que eu estava ajudando as pessoas as pessoas não estavam se matando por minha causa as pessoas estavam me atacando lá fora eu era a charlatã eu era a louca eu era a pirada eu era a maluca eu estava enganando as pessoas e eu não conseguia lidar com isso só que toda vez que eu dizia chega, 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 chega eu não quero mais isso eu quero ficar no meu consultório quietinha eu não quero essa exposição eu não quero ser famosa eu não quero que as pessoas saibam quem eu sou eu só queria fazer meu trabalho sem mostrar meu rosto e eu pensei nisso muitas vezes como que eu posso levar esse conhecimento lá fora sem que a Elaine exista eu quero eu quero ter vida e eu sentia que era tão era tão dolorido as pessoas me ofendendo e minha filha lendo aquilo eu não sabia lidar com isso tudo, tudo que eu aprendi eu fazia em mim tudo tanto que a técnica Hertz ela foi criada dessa forma porque eu sabia todas essas técnicas e como eu tinha que acelerar a minha cura para curar o meu filho eu criei um protocolo diário esse protocolo tem no holococriação e esse protocolo diário no começo demorava muito para fazer e eu comecei a criar uma forma de fazer ele todo junto e ele foi sendo aperfeiçoado ao longo dos dias e de repente eu tinha uma técnica a nossa cura sempre vai entrar pela nossa sombra pelo nosso ponto fraco ah, é o teu rosto porque você é precisa do rosto é é a tua idade porque você se acha velha sempre vai ser aquilo que você considera a tua crença limitante a técnica Hertz foi criada por causa disso porque o que que eu precisava a trabalhar a aceitação e o que são os comandos quando eu choro muito na técnica eu estou perdoando aquela Elaine eu estou amando aquela Elaine eu me amo eu me amo e eu vejo o meu rosto lindo eu me vejo linda eu me aceito eu me aceito como eu sou eu aceito a minha história eu aceito o que aconteceu comigo eu aceito a minha vida eu aceito eu me aceito eu me perdoo eu me perdoo por ter me machucado por ter me agredido por ter me odiado por ter por ter me mutilado gente 24 horas estudando 24 horas eu não tinha sono porque era uma era algo uma sede por conhecimento de entender aquilo que eu não dormia eu chegava a ler 3, 4 livros um dia e não era ler um livro era rabiscar o livro inteiro com o caderno ao lado e esses cadernos estão todos aqui tipo, são são pilhas de cadernos caderno de 365 folhas 350 folhas todas escritas aqui tem parte do material que eu guardo nesse essa dispensazinha e aqui agora fecha os olhos olha isso tchanam tudo isso enfim são mil coisas pastas tudo de de estudo e olha os post-its aqui tudo tudo estudado anotado é assim que fica os meus materiais e aqui tudo aqui também mas essas duas partes aqui sei lá aqui tem toneladas de de materiais e além desses aqui são pastas cheio de técnicas ficam tudo catalogadas guardadas eu costumo dizer que hoje eu não sei porque eu faço isso no futuro eu vou saber aqui o treinamento do Joey Vitale que eu estudo eu sou treiner do Joey Vitale então eu imprimo para estudar esse aqui nunca nem foi lançado olha só que legal esse aqui é um ebook meu é um livro de quantas páginas umas 300 páginas o poder infinito da mente para a cocriação da realidade conheço tesouros ocultos para manifestar a vida dos sonhos nunca foi lançado tá aqui esse conteúdo aqui tá aguardando ser lançado assim como tantos outros né aqui são todas as perguntas é do aula cocriação tudo aqui catalogado ó eu acho que eu tenho material aqui por umas 10 vidas tá aqui 10 vidas tá aqui mil anos as pessoas ainda vão estar é lançando os manuais os livros os conteúdos da Elayne Aurives como conteúdo inédito tem muita coisa é o Google Tradutor eram tantos caracteres eu pegava um texto em inglês colocava no Google Tradutor o Google Traduzia eu jogava para o Word demorava dois dias para traduzir um conteúdo de um blog era assim que eu estudava pegava mais um pedacinho jogava para o Google Tradutor jogava para o Word ia montando ia montando o conteúdo então mesmo diante dessa dificuldade era assim que eu estudava porque eu não era fluente e eu precisava traduzir tudo aquilo que eu ia estudando tudo tudo sob frequência que eu fui estudando de energia ressonância vibração física quântica inicialmente foi dessa forma depois eu conheci os vídeos do Helio Couto eu assisti vídeos dele fui assistindo Joy Dispensa Greg Braden Deepak Chopra li todos os livros do Deepak aí comecei a ler os livros do Amity Goswami me fiz os cursos do Amity que co-criei essa realidade fiz toda a formação até me formar em multiplicadora do ativismo quântico assim como também sou multiplicadora do Joy Vitale na formação de lei da atração no Brasil e assim fiz formação com Tom Campbell que é o ex ex-NASA fiz formação com Jean-Pierre Garnier eu criei o modelo Ourives Quantum Hertz que é a reprogramação mental isso nunca ouvi ninguém falar mas eu entendi que você não pode inserir novas informações então desde o Power Mind todo o meu trabalho foi limpar a mente limpar a mente limpar a mente limpar o lixo então eu chamei isso de desprogramação mental eu chamei eu criei nunca fiz nenhum treinamento que ensinasse isso ou copiei de ninguém foi realmente com base nos meus estudos na minha segurança daquilo que eu estava aprendendo mas principalmente do que eu estava fazendo comigo eu precisava me limpar me desprogramar então o modelo Ourives Quantum Hertz ele é a reprogramação mental 300 centa graus ele vai fazer a desprogramação a reprogramação a programação de uma nova realidade e a holo harmonização que quando você está harmonizado você entra no fluxo então a técnica Hertz faz esse ciclo todo na mente eu sou Amin Goswami eu sou um fisicista quântica quântica e ativista quântica eu estou aqui para te contar sobre meus muito amados estudantes Elaine que tomou muitos dos meus trabalhos quântica tornou-se um expert no quântica quântica e obtém certificações da quântica 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 corriga Então, eu acredito fortemente que Elaine vai ser o guia certo para te ensinar o quântum worldview, e se você seguir esse caminho, esse é o caminho certo para a transformação de você e da sua sociedade.